E, quem sabe, Deus, a gente consiga ter as respostas dos problemas aqui hoje, não é? E vamos ver como é que a gente vai caminhando, fazendo os encaminhamentos, está bem? Amanhã a gente vai ter uma outra audiência também, que vai debater, bom dia, a questão de recomposição salarial do funcionalismo. Eu deixo já o convite para todo mundo que quiser acompanhar, vai ser duas e meia da tarde. E, na sexta, nós possivelmente teremos uma das audiências mais importantes do último período, que é uma articulação com a Câmara dos Deputados, porque há um movimento de revisão da legislação nacional do piso salarial, e Minas Gerais é muito emblemática do descumprimento sistemático da legislação do piso. Então, nós receberemos a Câmara dos Deputados na sexta-feira, para, em conjunto com a Comissão de Educação da Assembleia, fazer esta discussão sobre a questão do piso salarial e o que nós queremos. Então, vai ser uma audiência também, acho que das mais estratégicas e importantes, considerando a luta que a gente tem histórica aqui, pelo mínimo, que é o pagamento do piso salarial profissional nacional. E, no dia 28, próxima quinta-feira, nós vamos ter uma audiência sobre as questões das remoções, que estão suspensas, acarretando graves prejuízos aos profissionais da educação, e a gente vai abordar isso, se eu não me engano, é à tarde, na quinta-feira, eu confirmo. Eu só peço desculpas, porque a gente só pode convocar audiências aqui em horário, eu só posso convocar audiência na Assembleia até às 16 horas, para falar a verdade. Então, a gente tem esses limites de horário, e, às vezes, a gente faz audiência no horário que as pessoas estão trabalhando. Mas é o limite que eu tenho aqui. Mas a gente vai fazendo aí mobilizações. Eu vou pedir, vocês já podem, inclusive, compartilhar aí nos grupos, mas eu vou fazer isso oficialmente. Eu vou pedir já o relato das situações, dos impactos, que a suspensão mais uma vez de remoções tem ocasionado na vida das pessoas. Porque, pela vida concreta, é que a gente demonstra os prejuízos. Porque, senão, quando a gente fala do problema, corre o risco de a gente escutar que isso não está acontecendo. Acontece direto comigo, quando eu denuncie alguma coisa. Então, quando a gente põe uma situaçãozinha concreta, não tem como alguém dizer que isso não está acontecendo, ou que é um caso isolado. Eu escuto muito isso também. Então, vamos lá, começar nossos trabalhos. A número regimental declara aberta a 22ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas do ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 603 de 2023 no primeiro turno do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece e convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Denise. Está dando uma entrevista e já está chegando. Convidamos também Simone Aparecida Emerick, superintendente de Organização Escolar e Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário de Estado, Igor de Alvarenga Oliveira. Bem-vinda, Simone. Convidamos a Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bem-vinda, Giovana. Giovana está aqui, em algum lugar. Giovana está aqui. Convidamos também o Gustavo Lopes, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Educacional, da Secretaria de Estado da Educação, também representando o Igor de Alvarenga Oliveira. Bem-vindo, Gustavo. Convidamos o Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, da Subsecretaria de Articulação Educacional. Obrigada também, Diego, pela presença conosco. Nós também convidamos o Fórum Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e aguardamos a chegada de quem vai representá-lo. Nós também buscamos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que o MP estivesse aqui. Nós estamos falando do direito da criança e do adolescente, que, de acordo com muitas denúncias que nós temos recebido, direitos estão sendo violados. Mas, infelizmente, nós não conseguimos retorno do Ministério Público para que estivesse conosco. Então, tudo o que acontecer nessa reunião, eu vou encaminhar ao Ministério Público para providências. Esperamos que, em outra oportunidade, o Ministério Público nos dê uma devolutiva positiva das demandas que nós apresentaremos aqui. Bem, mesa composta, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco. Estou vendo gente aqui de Belo Horizonte, estou vendo gente de Betim, Sete Lagoas, Santa Luzia, Ribeirão das Neves. Maravilhas, muito bem. Tem os vereadores de Maravilhas, não é? Então, por favor, aqui, acabaram de me dar. Maurício José Guimarães, vereador da Câmara Municipal de Maravilhas, seja bem-vindo. Bem, então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos com esse combinado, que, quando o plenário abrir para iniciar a votação, a gente vai fazer uma suspensão temporária, está bem? Acredito que, quando nós precisarmos suspender os trabalhos, seja em torno de 20, 30 minutos, que a gente consegue fazer todas as votações. Está na pauta, lamentavelmente, quero contar isso para vocês, o projeto de lei 1295, que é um projeto que aumenta vários impostos, quer dizer, aumenta o imposto de vários produtos. Não são vários impostos, mas aumenta o ICMS de vários produtos, e nós temos trabalhado contra esse aumento de impostos que o governo Zema tenta promover. Então, também está na pauta de hoje. E a nossa avaliação, inclusive, esse projeto de lei é para compensar aqueles privilégios que o governo dá para as locadoras de carro. No primeiro semestre, o governo conseguiu aprovar aqui na Assembleia um projeto de lei que ampliou bastante os privilégios das locadoras de carro. E aí deve estar fazendo falta esse dinheiro para o governo agora. Então, ele primeiro concede benefícios aos grandes para depois retirar da população. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento, a parte de retirar da população, aumentando para 27% de ICMS de vários produtos, como, por exemplo, a ração para pets, como, por exemplo, produtos cosméticos, como, por exemplo, refrigerantes, alimentos para atletas, telefone celular, que, na minha avaliação, nenhum desses produtos constituem supérfluos. Mas é isso que nós estamos enfrentando aqui no Estado. Bom, vamos começar os nossos trabalhos? Então, nós vamos começar... Eu acho que nós poderemos começar com o Diego. O Diego tem uma apresentação para trazer algumas discussões. Você também tem apresentação? Não. Está bem. Então, nós vamos começar com o Diego, vai fazer um panorama aí para a gente. Na sequência, a gente escuta o Sindhut e a Amir, e, em sequência, o governo do Estado. Então, vamos lá aos nossos trabalhos aqui. E, na sequência, ao final também, a gente vê as inscrições de quem quer trazer demandas sobre o nosso objeto, dessa nossa audiência, para escutar as pessoas que estão convidadas e estão aqui conosco também. Diego, bem-vindo. Te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada. Agradecer mais uma vez o convite para estar participando aqui da Comissão de Educação. Cumprimentar a deputada Lohana, cumprimentar o Gustavo, a Simone, a Denise e a Giovanna de Passos presentes aqui, a todo mundo que está presente aqui na auditória e para quem está nos escutando nas redes sociais e na TV Assembleia. Bom, para começar, vou passar rapidamente, e também pela questão da votação, que minha apresentação é um pouquinho longa. Só para ambientar vocês, obrigado, com relação à questão do plano de atendimento escolar. Para quem não sabe, tem uma resolução que foi publicada pelo governo do Estado, que fala o que o plano de atendimento tem como objetivo planejar a oferta de vagas escolares para o ano de 2024, para tentar assegurar as vagas de todas as crianças, adolescentes, jovens, dentro do ensino público, no Estado de Minas Gerais. Então, e lá tem várias questões que estão sendo colocadas. E aí tem uns pontos que são interessantes, porque ele deixa claro, na minha avaliação aqui, que esse plano de atendimento escolar é nada mais é que a extinção, é o início da extinção do ensino fundamental na rede pública estadual. Por quê? Porque você pega no artigo 9 dessa resolução, ele diz o seguinte, que o ensino fundamental, de uma forma geral, deve ser ofertado com prioridade na rede municipal de ensino, cabendo o Estado definir formas de colaboração e tudo mais. A gente sabe que, pela Constituição e pela LDB, que o ensino fundamental pode ser colaborado entre Estado e município. Só que, na visão do atual governo, o ensino fundamental não deve ser do Estado. Já viu outras práticas e vem se reafirmando aqui nesse plano de atendimento. No artigo 10, fala que a expansão das vagas destinadas aos anos iniciais vai ser só na rede municipal, ou seja, o Estado está deixando claro que não vai mais abrir vagas para a educação, para os anos iniciais do ensino fundamental. Que essa expansão só vai ocorrer quando se tratar de escolas indígenas, quilombolas ou do campo. E também a mesma coisa acontece com os anos finais, no artigo 11, quando ele fala que o Estado só vai assumir os anos finais do ensino fundamental caso o município não tenha recursos financeiros ou suficientes para poder estar assumindo os anos finais do ensino fundamental. A mesma coisa acontece com a EJA. Então, a EJA, da mesma forma, está sendo tratada desse jeito, tanto a EJA dos anos iniciais quanto dos anos finais. E, no artigo 35, é onde ele deixa exatamente claro. O processo de encerramento gradativo das matrículas do ensino fundamental anos iniciais em escolas da rede estadual poderá ocorrer mediante estudo de demanda de atendimento à localidade, seja constatada a capacidade de atendimento pelo município. Bom, aqui o que a gente pode estar avaliando? Porque a gente sabe que, desde 2021, o governo do Estado já está nessa ofensiva, com o lançamento do projeto Mãos Dadas. Então, houve vários empecilhos para o avanço desse projeto, principalmente por conta da legislação estadual, que ela proíbe a descentralização do ensino sem autorização legislativa. Então, no ano de 2021, foram poucos os municípios que aderiram, idem no ano de 2022. E, agora, no ano de 2023, na audiência realizada agora, no mês de agosto, o próprio Gustavo informou que 160 a 180 prefeituras aderiram ao projeto num rol de mais de 450 prefeituras que podem aderir ao projeto. Então, assim, por quê? Porque estão enfrentando várias resistências em várias câmaras municipais, por conta disso. E aí o governo do Estado, agora, tenta fazer essa descentralização via plano de atendimento. O que acontece? Nessa legislação que eu citei, que é a Lei Estadual nº 2.768, ela fala que a descentralização do ensino compreende a transferência de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública do Estado aos municípios. E essa transferência depende da autorização legislativa, bem como a prefeitura apresentar a capacidade mínima de atendimento escolar do município. Então, ele tem que provar que tem condições de estar atendendo, absorvendo essa demanda. Mas o que o plano de atendimento escolar, o PAE, tem a ver com o projeto de Mãos Dadas, tem a ver com essa legislação? Do que eu li e pelas questões que têm chegado até mim com relação a menos demandas relativas ao processo de municipalização? A minha avaliação é a seguinte, que o governo provavelmente, por uma questão de semântica da legislação, quando fala que descentralização é o processo de transferência de escolas, e não fala de processo de transferência de alunos, de matrículas, de oferta de matrículas, ele, no seu plano, no PAE, ele, em momento algum, fala em sessão de escola, fala em transferência de escola para as prefeituras. Ele fala simplesmente não ofertar mais matrículas. Então, o que ele pode estar fazendo? Olha, eu não estou transferindo escola, eu não vou abrir mais vagas, a prefeitura que se vire. Então, ou seja, ele está repassando os alunos de forma indireta. Isso sempre aconteceu ao longo de toda a história de Minas Gerais. Já tem várias décadas que isso acontece, mas eram questões pontuais, não era de forma tão expressiva, tão ofensiva. Então, de certo modo, não chamava tanta atenção e tanta preocupação a forma como era feita. Era uma escola aqui, outra ali, e isso que vinha acontecendo. Agora não, agora é um projeto do governo de acabar com o ensino fundamental. Então, ele está pegando, talvez, brechas da legislação para tentar forçar a extinção do ensino fundamental sem precisar de atualização do legislativo municipal. E aí tem um outro ponto que ele fala também, a questão da coabitação. Para quem não sabe, todo mundo já deve saber, mas é bom falar para explicar. A coabitação é quando você tem no mesmo prédio, no mesmo prédio da escola, um prédio público, funcionamento de duas escolas, uma pública e uma municipal. Ou seja, de certa forma, você tem a sessão do prédio público para um outro ente estar funcionando. Você tem, então, sessão do imóvel, mesmo que seja dividida a sessão do imóvel. Você vai ter a secretaria própria da escola lá, vai ter a administração própria da escola lá, mas essa é uma sessão do imóvel. E, na própria legislação, tem falando a questão da Lei 12.798, no artigo 4º lá fala que a sessão de imóvel faz parte de transferência de escola. Então, nesse ponto, o que eu vejo com relação ao plano de atendimento desses problemas que estão se adentrando? É que o Estado pode fazer o seguinte. Ele pode fazer o seguinte, porque a gente tem a questão aqui, uma distribuição das escolas. O que significa isso? São 3.472 escolas estaduais em Minas Gerais, que são divididas basicamente assim. 855 escolas de ensino fundamental, exclusivas de ensino fundamental. Você tem 251 exclusivas de ensino médio e 2.366 escolas que têm ensino fundamental, ensino médio. Então, são possíveis escolas que possam ter coabitação. Mas o que significa isso? Eu vou encerrar as atividades de uma determinada escola de ensino fundamental. Não vou mais ofertar vagas. O projeto é encerrar. Então, considerando que eu encerrei as atividades já em 2024 de todas as escolas dos anos iniciais de ensino fundamental. Ou seja, os alunos vão ser transferidos para a rede municipal ou particular ou ficar fora da escola. E não se sabe o que vai acontecer com os alunos que aí venham com parte das famílias aonde matriculá-los ou não. Mas o que o Estado vai fazer com esses prédios escolares? Das escolas que foram encerradas as atividades. Ele vai fazer o quê? Ele vai vender? Isso no plano de atendimento não fala. O que vai fazer com os prédios públicos? Ele vai alugar? Ele vai usar de outra forma? Vai ser um prédio público abrigando outra secretaria? Algum órgão do Estado? O que ele vai fazer? Isso não se sabe. Mas o que pode acontecer para poder não caracterizar a imediata transferência da escola para o município? Não, fechei aqui. Pronto. Não transferi a escola. Ah, o prédio está parado lá. Entendeu? Ah, daqui a pouco eu posso ceder. Então, talvez a diferença temporal pode ser uma tentativa de descaracterizar a questão da descentralização do ensino. Mas que alguma coisa o Estado vai fazer com esses prédios. Vai doar? Vai para o município? Só que não fala. Então, tem que ser justificado qual é o plano do governo para quando encerrar as atividades, porque esse é o objetivo, está bem claro no plano de atendimento lá. talvez não seja em 2024, mas vai começar em 2024 o fim do ensino fundamental. Então, o que vai fazer com essas escolas? Obviamente que algumas são alugadas, então vão ser devolvidas, mas elas que são pertencentes ao Estado. Quantas são? O que será feito com elas? Então, a gente tem que tentar entender isso, porque isso está claro. Isso, para mim, na minha avaliação, o Estado vai fazer isso. Isso aqui eu já acabei de falar. Então, assim, e o Estado, como eu só fiz propaganda no próprio site da Secretaria de Educação, que essa resolução estabelece critérios, diretrizes inéditas no plano de atendimento escolar. É inédita mesmo. A gente nunca viu um plano de atendimento escolar falando que não vou acabar com o ensino fundamental. Então, assim, e faz propaganda a respeito disso. Passa mais uma. Então, resumindo, na minha avaliação, o plano de atendimento escolar, ele é, sim, a terceira fase do projeto Mãos Dados. A primeira ocorreu em 2021, que não teve tanto sucesso. Poucas prefeituras aderiram. Em 2022 e 2023, com a tentativa, com as câmaras municipais sendo um empecilho para o avanço do projeto Mãos Dadas, agora o governo vem via plano de atendimento para o quê? Para tentar, de uma forma, não caracterizar como descentralização do ensino e, assim, não precisar de autorização legislativa dos municípios. Ou seja, não vai precisar que a comunidade escolar dentro do município discuta na Câmara Municipal, não vai precisar que a Câmara Municipal vote. mesmo que fale, e ainda tem um ponto lá que ainda fala que o município pode solicitar recursos para a construção de escola. Bom, isso acontece em mãos dadas também. Escolas em coabitação, escolas que podem ser recursos para a construção de novas escolas. Então, está igualzinho. O escopo está igualzinho. Só não tem as mesmas palavras porque o projeto Mãos Dadas já está, já foi rotulado, já todo mundo sabe que é descentralização do ensino de fato. Então, você não pode falar mãos dadas porque vai caracterizar e vai obrigar a isso. Agora, quando você não fala, não rotula e não coloca os mesmos dizeres, mas deixa indícios, você está fazendo então essa terceira fase que é a tentativa de municipalizar o ensino fundamental sem necessidade de autorização do Legislativo Municipal. E aqui, só para apresentar algumas informações a respeito do que tem sido. A gente vê assim que o número de matrículas no Estado vem caindo há bastante tempo, desde 2016 que as matrículas no Estado vêm caindo, mas deu uma acentuada agora. Eu trouxe só as informações de 2022 e com os resultados preliminares do censo de 2023. E aqui a gente vê aqui que só teve um pequeno avanço nas matrículas do ensino médio e o ensino médio já dito pelo governo do Estado é prioridade para o Estado. já foram várias reuniões, várias audiências que isso já foi dito. Ele quer investir recursos no ensino médio para poder fazer o ensino médio integral, profissional, para poder transferir recursos e gestão para a iniciativa privada. A própria CEDESI, que é citada no plano de atendimento, ela fez um trabalho relativo junto ao Conselho, o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda de Mapeamento das Necessidades de Cursos de Educação Profissional, sim, isso tem que ser feito mesmo, mas quando você pega a lista das entidades que estão ofertando esses cursos, a grande maioria são instituições privadas, pouquíssimas são instituições públicas. Então, o ensino médio está sendo, entre aspas, preservado, com aumento só de 5.600 vagas. Todas as outras matrículas estão caindo, principalmente no ensino fundamental, do ano passado para cá, foram quase 62 mil matrículas a menos no Estado, o mesmo que se repete no caso da EGE, inclusive, o ensino médio. Então, a questão de queda no número de matrículas é uma constante desde 2016. Ela deu uma acentuada em 2019, principalmente com o fechamento das escolas em tempo integral, e depois com muita luta da categoria, do trabalho na Assembleia, foi revertido isso, aí teve um pequeno aumento por conta do retorno das matrículas em tempo integral. Então, parece que foi um aumento, esse aumento na série histórica é por conta disso, porque teve essa queda gigantesca e, por pressão, foi obrigado, se sentiu recuado, teve que retornar com as escolas em tempo integral. Aqui, a gente está colocando a questão do número de trabalhadores de educação que estava na folha de pagamento no mês de junho desse ano, e fiz uma estimativa com relação se acabar o ensino fundamental. Quantos são? Porque não existe informação de quantos são os profissionais dotados no ensino fundamental, no ensino médio, nos anos iniciais, nos anos finais, mas a gente consegue fazer uma estimativa de quantos seriam, principalmente por conta, juntando informações, parâmetros que você tem no centro escolar, número de matrículas, e tal, a gente consegue chegar numa estimativa. Nessa estimativa, nesse cálculo que eu fiz, a gente reduziria em quase 56% o número de trabalhadores em educação. Não dá para, infelizmente, não dá para poder desmembrar por carreira, tá, gente? Então, aqui, peguei só o total por cargo. Então, a gente vai ter uma queda gigantesca de profissionais se encerrar, porque onde que eles vão estar lotados? Vão ser todo mundo cedido para as prefeituras de novo, igual nos dados? Se você não tem mais escola, esses profissionais, esses 136 mil trabalhadores do Instituto Fundamental vão estar lotados aonde? Qual que é o plano para, é o mesmo plano que tem no Mãos Dadas? Porque isso não está dito no plano de atendimento. As escolas que serão encerradas, não terão mais oferta de ensino, o que vai fazer com os profissionais lá? Também não foi dito, né? Então, da mesma forma como no início do Mãos Dadas também não foi dito, aqui também está fazendo dessa forma. E aqui, eu queria fazer, fiz uma simulação, esse aqui é o resultado da LOA prevista para esse ano, a execução dos gastos com educação, então o Estado do Paraná de 2023 tinha uma expectativa quando fiz a LOA de ter uma arrecadação, de gastar com recursos do Fundeb um valor de 11 bilhões de reais, certo? Desses 11 bilhões de reais, ficando só o ensino médio, o ensino profissional, o recurso, as despesas com o ensino com o Fundeb seriam em algum torno de 5 bilhões de reais, porque o valor da despesa aqui é o valor da receita recebida que o Estado colocou. Então, eu fiz essa mesma lógica, então, qual é o valor que o Estado receberia se tivesse só o ensino médio e o ensino profissional? Receberia 5 bilhões de reais, cairia de 6, de 11 para 5, perderia 6 bilhões de reais. Mas, o que acontece? O Estado previu gastar de recurso próprio deles 5 bilhões de reais. Então, para o ano de 2023, o gasto com a manutenção e o desenvolvimento do ensino previsto de ir executado seria de 16 milhões de reais. Fazendo a mesma lógica, supondo que o Estado só arrecadasse o valor do Fundeb, do referente ao ensino médio e do ensino fundamental, cairia para 10 milhões de reais. Mas, o que acontece na questão da lógica de cálculo do mínimo de 25%. O cálculo, agora, a partir desse ano, você considera não o total das despesas. Você vai pegar qual é o valor que eu estou contribuindo para formar o Fundeb. Qual é o valor que eu estou destinando, depositando lá na conta do Banco Brasil para ser redistribuído? A previsão de 13 bilhões de reais. Mais o valor que eu gastei com recurso próprio. Então, dá 18 bilhões de reais o valor previsto para gastar. Isso equivale a 25,11% de investimento da educação para o ano de 2023. Essa é a intenção do governo. Se fosse na outra lógica, se fosse na questão sem o ensino fundamental, vocês verifiquem que, pela metodologia de cálculo, mesmo tendo a perda no recurso do Fundeb, o valor gasto percentual aplicado seria exatamente o mesmo. Porque a metodologia de cálculo é o valor transferido para o Fundeb mais as despesas executadas com recurso próprio. Então, as despesas executadas com recurso do Fundeb não entram no cálculo. Então, sem esforço nenhum, mesmo com queda da arrecadação do Fundeb, o governo aplicaria os mesmos 25%. Então, mesmo perdendo dinheiro, o Estado não precisaria fazer esforço para chegar nos 25%. Certo? Agora, o Estado também, mantiver todas as pessoas trabalhando, ele tem uma despesa do pessoal a ser gasta. E aí, neste caso, o Estado recompondo essa perda, o investimento com recurso próprio passaria de R$ 5 bilhões para R$ 11 bilhões e R$ 100 milhões. E aí, o investimento passaria de R$ 25,8 para R$ 33,32%. Mas aí, tem um ponto. As despesas com o pessoal quando é recurso próprio, não é pago com recurso do Fundeb, não precisa seguir os critérios do Fundeb, as regras do Fundeb, porque não é recurso do Fundeb. Então, em tese, seria assim, quem trabalha no ensino médio seria pago com recursos do Fundeb, estaria enquadrado lá, então, as regras seriam, mais ou menos, diretamente para o pessoal do ensino médio, não é exatamente assim, mas para ficar um pouquinho melhor o entendimento, e o pagamento do pessoal é com recurso próprio. Então, isso também permite que o governo do Estado entre na linha de falar, olha, o recurso do Fundeb não dá para, não cobre toda a folha de pagamento, então, não precisa dar o reajuste. Então, assim, você vai ter essa outra questão, não é? Mas, tem aquele ponto também, se você não tem escola, para o pessoal dar aula, não tem aonde alocar, isso, com um certo tempo, o próprio servidor que vai ficar jogado a algum canto, ele mesmo vai acabar sendo obrigado a pedir exoneração, porque ele não está fazendo nada, aí que vai começar os problemas de saúde, porque ele está não sendo aproveitado, e por aí vai, várias coisas podem vir a acontecer. E, por fim, para finalizar, é só para vocês terem uma ideia da dimensão da folha de pagamento, do orçamento da Secretaria de Estado de Educação. Não é orçamento da educação como um todo, porque a educação como um todo tem outras despesas, também tem na Polícia Militar, por causa do colégio de Tiradentes, e por aí vai. Aqui é só da CEMG. O orçamento total previsto para 2023 é R$ 17 milhões. Deste valor, os R$ 11 milhões são só a Fundeb. Então, são mais de 60% referentes ao Fundeb. A folha de pagamento, as despesas com o pessoal em casos pessoais, o Fundeb paga 94% de toda a despesa com o pessoal da educação hoje no Estado. Certo? Aquilo que eu falei, você vai perder R$ 6 bilhões, então, para manter em dia o salário, o Estado vai ter ou vai ter que continuar pagando neste recurso próprio ou vai forçar a situação para aumentar a questão de exame dos Estados. A gente tem concurso público por aí e tem, no longo prazo, fazendo isso. Eu vou ampliar vagas, que é uma luta de todo mundo, mas, no futuro, eu não vou ter lugar para vocês trabalharem. Então, pode ser até mesmo que esse próprio concurso público é só porque é uma questão protocolar, porque vai fechar a escola, vai chamar a pessoa para trabalhar aonde. Então, são questões que têm que ser respondidas, explicadas para vocês, para entenderem o que está pensando de fato, porque o próprio plano de atendimento deixa muita coisa aberta. E a gente espera que, de fato, dessa vez, o governo venha com respostas a esclarecimentos com relação ao plano de atendimento, como, das outras vezes, dificilmente o governo responde as perguntas feitas pela categoria, os questionamentos feitos e faz uma apresentação paralela do que é o tema aqui. Então, eu queria encerrar aqui minha apresentação e agradecer mais uma vez o convite. Diego, nós que agradecemos. Essa apresentação, ela fica disponível no portal da Assembleia, só consultar essa audiência pública. Pessoal, as pessoas que foram chegando, eu já havia informado que nós fomos convocados para votação em plenário, agora, 10 horas. Então, o que nós combinamos? Nós iniciaríamos e faríamos uma pausa para a gente votar os principais projetos que estão no plenário, avaliação de 20, 30 minutinhos, a gente consegue votar os projetos e a gente retoma a audiência. e é isso que nós vamos ter que encaminhar, porque o plenário já abriu, mas me permita registrar a presença do vereador de Viçosa, Bartô, que está aqui, vereador do PT, muito obrigada. e eu quero só retomar alguns pontos centrais que nós precisamos pensar em encaminhamentos. Primeiro, quando o Diego traz essa análise da resolução e da discussão do plano de atendimento de 2024, o que nós podemos já concluir? que o projeto Mãos Dadas fracassou, deu errado. Os municípios não estão aderindo dentro do que era a expectativa do governo. Segunda-feira, eu estava em Conselheiro Lafayette, lá o balcão de negócios foi tão surpreendente que de 5 milhões, 6 milhões inicialmente ofertados à prefeitura, agora o governo do estado está ofertando 15 milhões. E mesmo com a mudança de 5, 6 para 15 milhões, nos pareceu que a maioria da Câmara Municipal é contra a adesão e votaria pela rejeição do projeto que está lá na Câmara Municipal. Então, mesmo aumentando o lance, o governo do estado não conseguiu convencer os vereadores da beleza do projeto Mãos Dadas. Bom, se o Mãos Dadas está fracassando, agora, segunda-feira, tem uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Capelinha, é a segunda tentativa já do governo de tentar aprovar o projeto Mãos Dadas lá em Capelinha, para citar um outro exemplo bem concreto. E não me parece que ele está com muita chance de êxito lá também. Então, como o governo não está conseguindo avançar com o projeto Mãos Dadas, o plano B do governo é fazer a terminalidade do ensino fundamental pelo plano de atendimento. O problema é que nós estamos diante de uma grande ilegalidade. eu perguntava até aqui, agora há pouco, a consultoria, como é que se faz quando você tem um secretário de Estado que está descumprindo deliberadamente uma lei estadual, que é a Lei 12.768. Qualquer descentralização de matrículas precisa de ter prévia autorização do Legislativo Municipal. E há uma outra série de condicionantes previstos na lei estadual. Então, a própria análise que o Diego nos trouxe demonstra que a Secretaria de Estado da Educação está descumprindo uma legislação estadual que vem exatamente regulamentar dispositivo da Constituição estadual desde 1998. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Há um claro descumprimento por parte do secretário de Estado da Educação, porque nenhuma resolução ou plano de atendimento da secretaria é feito sem conhecimento do secretário de Estado. Então, há um claro descumprimento da legislação estadual. Depois, eu quero ainda... Podia voltar à apresentação lá do Diego, porque eu acho que tem dados que são fundamentais para a gente ter a dimensão... Não a gente que está aqui nesse auditório, que a gente tem, mas quem está acompanhando as discussões da Comissão de Educação. Volta à apresentação, por favor, do Diego, para a gente ter a dimensão do que nós estamos falando. Vamos lá, que eu quero mostrar exatamente o primeiro gráfico, a primeira tabelinha que está na apresentação. Pode passar. Pode passar um pouquinho mais. Continua. Quer dizer, tem uma coisa importante, gente. O governo do Estado está fazendo o encerramento do ensino fundamental da rede estadual por resolução. É isso mesmo? o resolução. É isso mesmo. Não é que eu estou entendendo certinho. Pode passar mais um pouquinho? Por favor. Mais um. Mais um. Mais um pouquinho. Aí. Então, nós estamos falando, e acho que a apresentação do Diego é muito didática, o que será a rede estadual depois do descumprimento por parte da Secretaria de Estado da Educação da Lei 12.768, encerrando o ensino fundamental na rede estadual. Nós estamos falando de quase 2.400 escolas com possibilidade de coabitação. Nós estamos falando de escolas estaduais que têm exclusivamente o ensino nos anos iniciais, 264 escolas. Então, nós estamos falando da extinção de 855 escolas. Então, essa audiência é sobre isso, sobre a extinção de quase 900 escolas num curto espaço de tempo. 900 escolas estaduais. Por isso, a importância de que essas informações também sejam tratadas pelo Ministério Público. Porque, se não tiver uma promotoria para defender os direitos da criança e da adolescência em Minas Gerais, pode fechar, não é? A gravidade da situação. Então, nós estamos falando sobre isso, sobre menos, quase 900 escolas estaduais. e, por isso, o plano de atendimento prevê coabitação. Porque eles já sabem que eles não têm estrutura e a coabitação demonstra que os municípios não têm estrutura para receber as matrículas. Por isso, precisa coabitar com a estrutura física da rede estadual. Pode passar mais um, por favor? Pode mais um pouco. Continua. Pode passar. Pode passar mais um, pode mais, eu quero o próximo gráfico que vai estar aí, a tabela. Aqui. Aqui, nós estamos falando, então, de que o Estado quer abrir mão, vamos fazer a leitura juntas, o Estado quer abrir mão de quase 90 mil matrículas de 2022 para 2023. É isso? Quase 90 mil matrículas. Então, nós estamos falando de uma rede que, ao invés de estar ampliando o seu atendimento pós-pandemia, ao invés de estar melhorando a prestação de serviço à população, está diminuindo de um ano para o outro em 90, quase 90 mil vagas. Não é isso? Se eu estou entendendo certinho? É isso mesmo, não é isso? Vamos lá para o próximo, para o próximo projeção. Pode passar. Aqui, é outra situação absurda. olha aqui, se tudo der certo do plano de atendimento, se o plano da secretaria der certo, Secretaria de Estado e Educação, nós estamos falando de 136 mil demissões ou fechamento de postos de trabalho na rede estadual. Se for, junta isso ao projeto de lei, é isso mesmo, estou lendo certinho, Diego, você está me acompanhando, se a gente junta esse plano de atendimento com o projeto de lei que está aqui na Assembleia, o 875, que estabelece novos parâmetros de contratação da rede estadual, onde, neste projeto de lei, está o fim da lotação, os servidores estaduais da educação, se o projeto do governo for aprovado, perderão direito à lotação. Então, os servidores efetivos que sobreviverem ficaram flutuando numa rede estadual sem direito à lotação. Quando você vai no município fazer a discussão do Mãos Dadas, lá eles prometem tudo, todo mundo vai ficar no município, etc. Mas, aqui, no projeto do governo, está acabando com o direito de lotação na escola. Então, todo mundo se torna do Estado, qualquer lugar. É isso que o projeto de lei 875 do governo do Estado está estabelecendo, e eu tenho sido pressionada para que o projeto saia da comissão de educação, porque o governo quer votá-lo este mês aqui na Assembleia. Estou avisando. O recado que eu recebi ontem do governo é de que ele tem pressa e quer aprovar esse projeto no final de setembro aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos falando de quase 137 mil fechamentos de postos de trabalho de 2000 e depois desse plano de atendimento. Não é isso? É isso mesmo. Acho que essas são as informações centrais. Eu quero... Nós vamos ter que fazer a pausa para as deputadas, as deputadas, porque só estamos deputadas aqui, para que nós façamos a votação lá dos primeiros projetos. Enquanto isso, eu quero pedir que todo mundo que queira falar se inscreva, que nós vamos, ao retomar, terminar de ouvir os convidados e vamos abrir para todas as pessoas aqui. E aí, como nós já tivemos uma experiência anterior em audiência aqui, que a gente tinha um objeto da audiência e nós tivemos falas de convidados fora do objeto da audiência, eu quero já avisar previamente que as falas da mesa precisam ser sobre o objetivo dessa audiência. Não pode ser fala para fazer propaganda de outras coisas ou não pode ser falas para fazer outras coisas aqui na mesa, porque nós vivemos uma experiência de uma audiência anterior, o objeto aqui é muito bem definido, a gente quer falar sobre um assunto, aí vem apresentações e falas fazendo marketing político do governo, então não é esse o lugar para fazer isso, a audiência pública ela é bem objetiva, o assunto é o plano de atendimento, então tem que ser tratado aqui pelos convidados da mesa o plano de atendimento, está bem? Vou fazer essa pequena pausa, eu quero pedir desculpas, mas a gente não tem governabilidade sobre isso, enquanto isso, a gente se reorganiza, toma uma água, tem uma café e um lanche, e aí a gente, vamos deixar acertado, são 10h24, às 11h a gente retoma aqui, está bem? Porque aí dá tempo de todo mundo se organizar, as inscrições aqui a consultoria vai pegar, e aí é muito importante a descrição dos fatos concretos, para que, senão daqui a pouco alguém vai nos dizer que não é bem assim, que a gente está exagerando, e a gente não está exagerando, porque a gente conhece a realidade da rede estadual, está bem? Então, os nossos trabalhos estão suspensos, a gente vai correr lá, vai votar, e na sequência, a gente continua as discussões. coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, para compor a nossa mesa de trabalho, na primeira parte da audiência, que está debatendo os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas do ensino fundamental pelo Estado, e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Diego, técnico do Diaese, que nos apresentou o panorama de como será a rede estadual se esse plano de atendimento for efetivado. Então, nós estamos falando de potencialmente 855 escolas que seriam extintas no Estado, nós estamos falando de 89 mil matrículas que deixaram de existir na rede estadual, e nós estamos falando de 137 mil fechamento de postos de trabalho. Esse é o plano, se o plano de atendimento do governo for efetivado na sua totalidade. Nós estamos aqui com os convidados do governo, representando o secretário de Estado, o subsecretário de Articulação Educacional Gustavo Lopes, a superintendente de Organização Escolar Simônia Aparecida, além dos representantes do Sindiute, Denise Romano e também a presidenta da Associação de Inspetores, Giovana, e o nosso FEPENG. Então, nós vamos retomar as falas agora. Eu vou passar para as considerações. Pode ser você, Giovana? Pode. A gente vai ouvir e também nós temos também as inscrições, não é isso? Que nós também ouviremos as pessoas que estão inscritas aqui para fazer uso da palavra. Eu vou passar nesse momento a Giovana para que ela traga suas contribuições ao debate. Tá bom. Eu passo para a Denise, né? Não, passa não. Ah, não? Ele pode passar para mim. Tá bom. Ah, entendi. É uma regra. Tá. Beleza. Se acontecer. Tá. Obrigada, Giovana. Com a palavra para as suas considerações. Então, bom dia a todas, todos e todes. Giovana, presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Quero agradecer a Beatriz e as demais deputadas, né? Lohana e a Macaé que estavam aqui. E cumprimento também os colegas Beatriz Serqui... Beatriz... Denise Romano e Annalise do FEPENG e os colegas da Secretaria de Estado de Educação, o Gustavo e a Simone. Bom, foi bom dar esse intervalo, né? Porque, diante da fala do Diego e dos números apresentados pelo Diego, a gente fica até meio aéreo e dá um nó na cabeça da gente, né? Porque é desastroso o cenário que a gente consegue vislumbrar através dos números, né? Imaginem vocês através da prática, né? O que a gente vê lá no cotidiano. Eu, ontem, quando, aliás, foi ontem, ontem, quando eu recebi o convite da Beatriz, eu me lembrei do Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente precisa dessas audiências públicas e elas são gravadas, as pessoas têm a oportunidade de assistir em outros momentos para conhecer a realidade que está sendo construída, em Minas Gerais e que, muitas vezes, através da própria propaganda do governo, quem tem a oportunidade de seguir o Instagram do governador ou as áreas que ele gosta de demonstrar os seus projetos, a gente fica achando que vive em um outro lugar. É outro mundo quando você vê as falas dele e as coisas que ele apresenta. Mas, enfim, é preciso sair de si para poder ver essa outra realidade. eu dialoguei com a Denise e com a Annalise sobre coisas que acontecem em Minas. Eu não sei se elas vão trazer os dois exemplos que eu dei, porque eu preparei esses três exemplos. Eu escutei os colegas, os diretores de algumas escolas de Minas Gerais, de alguns distritos, de algumas cidades, em relação ao que é isso na prática. O que é isso que está acontecendo na prática que a Beatriz já apontou e o Diego também já apontou. Mas, antes, eu gostaria de percorrer um pouco a legislação igual o Diego fez. Então, vamos lá. O plano de atendimento é uma coisa que acontece todos os anos. Há muitos anos a gente tem plano de atendimento nas escolas. A gente sempre teve. E aí eu fiz a questão de ir lá na palavrinha plano para ver o que significa. demonstrar um propósito para realizar alguma coisa. Ter como intenção ou objetivo. Ninguém faz um plano para hoje. No máximo, a gente faz um plano para daqui um minuto ou daqui uma hora ou daqui um momento futuro. Não é assim? O plano é uma coisa futura. E aí vocês vão observar que esse plano de atendimento, na verdade, não é uma coisa futura. Ele vai fazendo exatamente, instantaneamente. As coisas vão acontecendo instantaneamente dentro do Estado de Minas Gerais. Então, bom, percorrendo essa resolução, o artigo 2 é esse que fala exatamente do plano. Planejar a oferta de vagas escolares para o ano de 2024. É até contraditório, porque o Diego mostrou que, na verdade, está planejando a não vaga, as não vagas escolares para 2024. 2024, porque a gente viu ali um decréscimo de não sei quantas mil vagas para 2024. Então, o artigo 2 já traz uma incoerência nessa apresentação. Logo em seguida, tem o artigo 3 que fala da universalização do acesso da população ao ensino obrigatório. Aí eu gosto de lembrar, eu tive o privilégio de morar na França, especificamente em Paris, por algum tempo, e morar numa ilha chamada Saint-Louis, que ela não tem mais do que um quilômetro de extensão de norte a sul e dois quilômetros e meios de extensão de norte, de leste a oeste. E, curiosamente, eu passeava por essa ilha durante o dia, os dias, as semanas, e tinham duas escolas, duas escolas. E, curiosamente, eu, como professora de origem, eu queria saber como é que funcionava, o que existia e eu passava na porta dessas escolas e, às vezes, saía sete alunos, oito alunos, nove alunos. Eu falei, gente, o que é isso? O que acontece aqui? E aí, muito curiosa, mais curiosa ainda, eu fui perguntar à direção da escola e ela falou comigo assim, escola aqui é patrimônio. Se tiverem sete alunos, a escola permanece aberta. Se tiverem. Se tiver um aluno, a escola permanece aberta. A escola é patrimônio. A escola não fecha. A escola aqui não fecha. Então, esse artigo terceiro, a universalização do acesso à população ao ensino-obrigatório traz duas coisas. Um direito objetivo e um direito subjetivo. O direito objetivo é justamente o de todos. A escola é para todos. E o direito subjetivo é que é para cada... Puta que pariu. O que acontece? Desculpa pelo puto que pariu, gente. Mas eu não vi ele colocando. Tudo bem, acontece. É sua? É sua? É sua água? Deputada? É minha? Vou até tomar. Pode ficar à vontade. Pode tomar? Vou até tomar água, né, gente? O que sobrou dela. É, toma. Você... Aqui, vou... Patrimônio. Tá bom. Então, gente, a escola, nesse terceiro artigo aqui, ele traz duas questões, né? O direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é que a escola é universal, é para todos. E o direito subjetivo é que é para cada um. E para cada um significa que se tiverem 17 meninos naquela escola rural, ela vai permanecer. Se tiverem 5 meninos naquela escola estadual, ela tem que permanecer. E esse plano de atendimento não é bem isso que ele propõe. Bom, é... No artigo 6º, fala do perfil da comunidade. É até bonito isso, né? Levando em consideração o perfil da comunidade. Eu vou trazer um exemplo que é de... Que é um distrito... Eu não sei se as meninas iam trazer. Que é um distrito de Alfiê. Eu não sei se a palavra é essa. Alfiê. Em São Domingos do Prata, na SRE de Nova Era. Nesse plano de atendimento, foi impedido a entrada do 6º ano lá. A escola só funciona do 6º ao 9º ano. E o que ela atende? Ela atende uma comunidade rural, onde os meninos saem das casas, das regiões mais agrárias, mais rurais, e vão até essa escola estudar. e foi impedido a entrada dos meninos do 6º ano. Porque a proposta é encerrar o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. E aí pegar esses meninos, gente, e distribuir na cidade vizinha. Ou na cidade de São Domingos do Prata. Fazê-los migrarem, irem para essas escolas. Então, esse direito aqui do artigo 6º, também, essa palavra bonita, perfil da comunidade, não está sendo observada. Bom, outra situação que eu recolhi, que eu acho que é boa para ilustrar. Na cidade de Lagoa Formosa, na SRE de Patos de Minas, tem duas escolas que, segundo, está acontecendo essa segregação de ensinos, porque as duas brigavam por alunos. Então, agora, eles estipularam que uma vai ofertar só o ensino fundamental e a outra vai ofertar só o ensino médio. Como quem diz, gente, que as escolas não têm uma história? Que o pai estudou, que o pai quer que o aluno estude na escola, que ela não pode ofertar, sendo que a outra também oferta. Não é só números, né, gente? A escola é uma identidade, faz parte da construção da pessoa, do ser da pessoa. Às vezes, ela tem um histórico, por exemplo, a fundação dela foi de ensino médio. E agora, porque elas brigavam entre si, uma vai ser obrigada a ficar com o ensino fundamental e a outra, que não tem a menor estrutura, vai ficar com o ensino médio. E aí, o que vai acontecer com o que vai ficar com o ensino médio? Primeiro, vai ser médio integral. Então, o aluno que não tem interesse de fazer médio integral ou o aluno que não pode, por N razões, que a gente sabe que a nossa sociedade apresenta, que é o aluno que cuida do irmão no contraturno, porque o pai e a mãe trabalham, que é o aluno que, de alguma forma, ajuda no comércio da família, que é o aluno que, de alguma forma, ajuda realmente prestando trabalho mesmo, trabalhando para poder aumentar a renda, esse aluno vai ser obrigado a ir para o noturno, fazer um dos cursos que foi estabelecido lá, que é bom para a região dele, que ele tem que fazer. E quem não puder fazer, o que vai acontecer com esse aluno, gente? Ele vai ter que andar 25 quilômetros na BR-352 ou 354 para caçar uma outra escola. Então, esse é o plano de atendimento que está sendo colocado lá na Lagoa Formosa, na CRE de Patos de Minas. E essa escola, que é a Nossa Senhora da Piedade, que vai assumir, aliás, acho que é a Coronel Cristiano, que vai assumir o ensino médio integral, fechou o laboratório para fazer sala. Os banheiros são em números suficientes. Não tem sala disponível, por exemplo, para um auditório, onde possa congregar mais alunos. Não tem cobertura nas duas quadras que existem na escola. Então, quer dizer, se tiver muitas turmas, alguém vai ficar prejudicado na prática de educação física. Então, essa situação é uma situação que está posta, quer dizer, esse é o plano de atendimento que está sendo colocado lá em Lagoa Formosa. Outra cidade que o Diego também mencionou a questão da coabitação. Outra cidade é a de Betim, que é aqui pertinho. aí acontece a coisa da coabitação. Deixa eu contar para vocês como é que era a coabitação. Antigamente, coabitação era o seguinte, se a escola tivesse um espaço, um turno inteiro, ocioso, a escola municipal podia coabitar nela. Por quê? O que significava isso? A escola não tinha alunos para aquele turno, ou porque, historicamente, os alunos se concentravam de manhã ou à tarde, ou porque foi perdendo aluno no turno da tarde, à noite, da tarde, aí ele foi fechando e aí ficou sem aluno. Aí você poderia coabitar, o município poderia coabitar. Agora não é assim. Agora a coabitação está acontecendo no turno, funcionando turmas estaduais e turmas municipais, que indiretamente é uma municipalização. Porque se o município, vocês estão entendendo? Porque se o município começa a ocupar salas naquela escola, o Estado vai cortando a entrada daquele ano naquela escola e automaticamente o município vai se apoderando daquele nível de ensino, daquelas turmas e tal, etc. E o plano de atendimento, ele diz que até 2024, essas escolas municipais têm que andarem com seus próprios pés. Ou seja, têm que ter as suas escolas para receber esse nível de ensino e essas turmas. Será? Porque era plano, não era plano? Plano não era para o futuro? Quer dizer, já está acontecendo dentro das escolas, essas pessoas já estão coabitando juntamente com as escolas estaduais. Às vezes, às vezes até turmas complementares àquela que o Estado já está fornecendo. Então, é uma forma indireta de você estar fazendo essa municipalização, essa descentralização que o Diego colocou das turmas. Bom, deixa eu pegar aqui. Betinho, aderiu ao projeto Mãos Dadas, ou seja, aderiu sem ter pernas, aderiu sem ter as escolas suficientes, aderiu ainda sem ter formas de acolher todos esses alunos. Então, não tem escolas suficientes para absorver os alunos, estão coabitando com as escolas estaduais. Agora, o que se verifica são turmas funcionando junto no mesmo turno, foi o que eu já falei. A previsão é que em 2024 o município assuma as turmas em seu turno, mas será que vão assumir? Bom, vou ter que falar, então, vou voltar para a legislação. E aí, no artigo, bom, no artigo 12, o ensino médio, etapa final da educação básica, deve ser oferecido com propriedade pelo Estado, de acordo com o fluxo de estudantes em continuidade de estudos da rede estadual de ensino, a demanda proveniente de outras redes de ensino e todos os que demandarem. Então, quer dizer, o Estado está priorizando aquilo que a 93, 94 fala, que é a oferta do ensino médio, no entanto, é a oferta do ensino médio integral descumprindo, por exemplo, o artigo 21, que é a expansão das turmas do ensino fundamental de tempo integral. O FTI, obedecerá aos seguintes critérios, quer dizer, ele está ofertando o ensino médio, mas sem fazer essa oferta do artigo 21, que está lá constando no artigo 21, que é o ensino fundamental de tempo integral do quarto ou nono ano. Outra coisa, o artigo 19, ele fala do parecer favorável da inspeção escolar. Aí, nós temos duas coisas que são complicadas, na rede estadual de Minas Gerais. Primeiro, um diretor que é eleito por uma comunidade, mas que é indicado pela pasta da Secretaria de Estado da Educação. A gente sabe que o diretor é eleito, mas compete à Secretaria de Estado da Educação, se não me engano, ou ao governador, a indicação desse diretor. O que acontece, gente? O diretor, ele fica vendido, ele fica refém, porque o que acontece? Ele foi eleito pela comunidade, deveria primar pelo desejo da comunidade, pelo aquilo que a comunidade precisa, mas a Secretaria de Estado da Educação chega lá e fala com ele, olha, a gente precisa fechar essa escola e nós vamos transferir você para outro lugar e vamos fechar. Então, na verdade, nós temos uma situação que é complicada. Um diretor que é eleito, mas, ao mesmo tempo, ele não tem autonomia. Tem, vários têm, brigam, conseguem e conseguem manter a escola e a comunidade. Outra coisa, o inspetor escolar, é importantíssimo no plano de atendimento escolar, o inspetor escolar senta com o município e senta com os diretores da escola e faz a análise das necessidades daquela comunidade, das necessidades daquela escola, das possibilidades do futuro daquela escola. Agora, se a gente tem na Secretaria de Estado da Educação 50% dos inspetores designados sem concurso, mais de 50% dos inspetores compostos de pessoas que estão aposentadas e estão só fazendo uma complementação financeira na sua vida, dificilmente essa pessoa vai ter condições de fazer essa análise junto com o diretor e, de fato, garantir que aquela comunidade tenha o melhor atendimento da sua realidade. necessidade. Então, eu penso que quando a gente fala de destruição da educação, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. O Diego apresentou aqui a questão do número de funcionários que serão reduzidos. A gente precisa lembrar que quem paga o salário dos aposentados são os que estão na ativa. Não é isso? Vocês imaginam, parece que era da ordem de 94 mil que o Diego apontou que já foram eliminados 94 mil cargos. Quer dizer, quem vai pagar o salário das pessoas que estão em vias de aposentadoria ou já aposentaram? Então, assim, a destruição é total e a gente tem que ver cada situação concreta que acontece e como que essa situação afeta na destruição dessa educação. Bom, deixa eu ver aqui, não posso parar de falar. Essa história do artigo 24 que eu também acho problemático, inclusive eu ia propor a Bia para a gente poder, eu não sei se ela já fez isso, Denise deve saber, se já fez uma audiência pública sobre esse novo ensino médio que agora fez, que agora está atrelado lá no inciso 3, olha aqui, olha, parágrafo único, excepcionalmente serão autorizados, eu falei ensino médio, gente, não, ensino médico técnico, desculpa, artigo 24, no parágrafo 1 está escrito assim, excepcionalmente serão autorizados cursos que não estão dispostos no mapa da demanda da educação profissional em Minas Gerais, quer dizer, hoje em Minas Gerais, hoje não, há bastante tempo, já há mais de 12 anos, 15 anos, nós temos uma oferta de educação profissional atrelada ao mercado, no Brasil e em Minas Gerais, especificamente com as escolas privadas, com a oferta através do trilhas das escolas privadas, nós temos uma oferta atrelada ao mercado, gente, o nosso jovem, ele não pode sonhar ser outra coisa, não, ele não pode desejar ser outra coisa, não, ele tem que ser aquilo que o governo quer para aumentar o potencial daquela região e, sabe, não é assim que funciona, né, gente, às vezes o jovem mora naquela cidade e está louco para sair daquela cidade, o sonho dele é sair daquela cidade, mas ele tem que fazer uma oferta casada com a economia, que não é a educação profissional que a gente deseja para os nossos jovens e não é a educação profissional, por exemplo, que o IFET oferece, que o CEFET oferece, né, com comitante, com uma base nacional comum, extensa, né, uma parte diversificada de um curso que de fato vai formá-lo, né, para alguma coisa, então, assim, eu acho que a gente precisa discutir esse ensino médio técnico aqui em Minas Gerais, porque são os nossos jovens, gente, nós estamos aí fazendo uma educação profissional técnica para jovens que vão viver num país que cada dia menos tem emprego, não é assim? Tem trabalho, mas emprego cada dia menos, né, nós observamos aqui. Deixa eu ver aqui, tá lá no artigo 26 também, no parágrafo 1º, tem esse preferencialmente serão autorizados cursos dispostos no mapa da demanda por educação profissional em Minas Gerais, correção de fluxo, tá lá no artigo 27, que eu acho essa correção de fluxo, não sei a Denise, mas eu acho um absurdo essa correção de fluxo, eu penso que essa ideia de que distorção, idade, né, gente, eu acho que isso é muito cruel, na verdade, eu fragilizo e eu agilizo a passagem desse aluno pela escola, né, porque às vezes ele precisa de mais tempo, para que eu tenho que, né, essa história de distorção, isso aí é uma forma de eu agilizar, e de fragilizar a passagem desse aluno na escola e fazer com que ele tenha menos o direito objetivo dele, que é de estudar os nove anos do ensino fundamental, os três anos do ensino médio, né, estudar de fato, né, porque é um tal do diretor correr para pegar os meninos problemas, né, e colocar nessas turmas de correção de fluxo, né, então, assim, eu acho muito complicado. Bom, a coabitação, eu já falei, então, né, essa história de coabitar junto com a escola em turnos que eu poderia estar ofertando as vagas, isso não é coabitação, né, deixa eu ver o que mais que eu notei aqui na fala do, na fala do Diego. Outra coisa, né, o Diego falou assim, as escolas serão, as escolas terão terminalidades, né, os prédios, alguns serão ocupados pelo município, outros prédios, nós temos que saber qual que é a destinação dos prédios, né, os prédios são públicos, né, gente, os prédios são nossos, né, quem melhor saberia dizer sobre a destinação desses prédios, né, por que que os nossos prédios não se transformam, né, aí viajando um pouco e sonhando em centros comunitários, né, de cursos, de fato, de cursos que eu possa estar retirando o aluno da rua, a criança da rua, e, então, assim, eu pus uma interrogação assim, né, qual o projeto educacional para este equipamento público que é nosso, né, oi? Sem ser escola? Oferecendo alguma coisa dentro da questão educacional, né, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então, bom, continuar na legislação, né, gente, isso aí foi uma pegadinha. Deixa eu ver aqui na legislação. Correção de fluxo, eu já falei, então, é, então, assim, na legislação, e aí o Diego lembrou bem que o Diego trouxe, né, a questão da lei 12.768 de 98, que está em vigor, né, e que essa, esse, essa resolução, que é menor que a lei 12.768 de 98, ela está contrariando a lei em vários aspectos, né, principalmente no que tange a descentralização dessas turmas para o município, e que, de uma certa forma, é uma municipalização compulsória, né, uma vez que, como já foi dito aqui, os mãos, o projeto Mãos Dadas foi um verdadeiro, boa noite cinderela, né, e nem todo mundo caiu, e, e aí, o governo arranjou uma forma de poder fazer essa municipalização de forma suave, né, entre aspas, né, repassando para o município, como é que fala 7.109, é, compulsoriamente, né, essas turmas para o município. E o que acontece é que o próprio Diego já trouxe aqui dados, né, financeiros, que muitos municípios em Minas Gerais não terão condições de assumir essas escolas por longo tempo, né, e sem falar que muitos desses municípios não cumprem a lei da educação infantil. Então, contagem é um exemplo dessa situação mesmo. Hoje em dia, contagem, me parece que são 53% de atendimento da educação infantil, para que até 2024 seja uma cobertura de 100%, quer dizer, ainda falta muita coisa, quer dizer, como é que contagem vai ficar assumindo o ensino fundamental, o ensino fundamental, se ainda não assume a cobertura da educação infantil. E Betim também vive a mesma situação, e Betim aderiva ao projeto Mãos Dadas, né, então, quer dizer, ele já tem uma dificuldade que é assumir a educação infantil, já está aí na prorrogação desse cumprimento, digamos assim, e agora assume o ensino fundamental coabitando com as nossas escolas. Bom, o que mais aqui? Vai me dando... O 41? O 41, vamos lá. As turmas multisseriadas, isso aqui é uma aberração, né? As turmas multisseriadas constituídas de estudantes de diferentes anos de escolaridade ou período serão autorizadas nas seguintes condições. Gente, a turma multisseriada vamos combinar, ela só existe em descumprimento ao direito subjetivo dos alunos, né, porque o direito subjetivo é o individual, é o de cada um, né, eu faço turma multisseriada porque eu não faço lá duas turmas do ensino do segundo aninho, eu não faço lá dois turmas, não, desculpa, dois alunos do segundo ano ou quatro alunos do sexto ano, alguém pode falar assim, ah, mas e aí o coletivo, né, a singularidade, a formação singular não é garantida, né, gente, a multisseriada só existe por isso. Pronto, Beatriz, eu já estou na prorrogação aqui. Obrigada, gente, desculpa qualquer coisa. Obrigada, Giovana, você nos passou uma síntese importante do que está acontecendo na rede estadual e eu passo imediatamente a palavra a Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindhute, para suas considerações. Bom dia, companheiros, companheiras. Antes de abordar especificamente o tema, gostaria de dizer da nossa paralisação e dizer de onde os atos regionais estão acontecendo ao longo do dia de hoje. Então, nós temos atos regionais em Itabira, em Juiz de Fora, em Capinópolis, em Ponte Nova, em Nanuque, em São João del Rei, em Barbacena, em Capelinha, em Coronel Fabriciano, perdão, em Curvelo, em Sete Lagoas, em Diamantina, em Itaobim, em Governador Valadares, em Leopoldina, Manhuassu, Muriaé, Montes Claros, Oliveira, Passos, Pouso Alegre, Uberlândia, Unaí, e em Teoflotone. Para ter a dimensão, Campo Belo também, a dimensão do que nós estamos enfrentando e do que o governo está enfrentando hoje com a nossa categoria. Então, é importante a gente dizer isso. Nós optamos por uma descentralização exatamente por isso, para que em todo o Estado houvessem movimentações a respeito dessa questão do plano de atendimento, também, através da municipalização indireta que está acontecendo. Então, vamos lá. em Capelinha, existe lá, em tramitação na Câmara Municipal, ainda não teve votação, o projeto de adesão ao projeto Mãos Dadas. Mas, enquanto o projeto não é aprovado, o plano de atendimento lá já está fechando a entrada de duas turmas na Escola Geraldo Tone e de quatro turmas na Escola Rosarinha Pimentinha. Antes da aprovação do projeto, já tem o fechamento da porta de entrada das turmas de primeiro ano do ensino fundamental. Em Uberaba, nós temos a Escola Carmelita Castro, Escola Horizonte Lemos, que já está no processo de terminalidade, quer dizer, já fechou a porta do primeiro ano, agora fecha do... Porque é isso, viu, gente? O processo de terminalidade é esse, é fechar a porta de entrada no primeiro ano ou no ano, no ano seguinte, fecha do segundo, fecha do terceiro, fecha do quarto, fecha do quinto, acabou a escola. É um processo gradativo de fechamento de terminalidade, o próprio nome já diz o que é terminalidade, dessas escolas. Em Campo Belo, tem uma situação muito grave lá acontecendo em Campo Belo. Em Campo Belo, que é da superintendência, na cidade de Campo Belo, só em Campo Belo, embora exista demanda de matrículas, o plano de atendimento autorizado pela quarta SRE sofreu alterações nas escolas estaduais. José Monteiro, Jarbas Gamboche, fechando quatro turmas do noturno no próximo ano e gradativamente serão nove turmas e a extinção do turno noturno nessas escolas. Qual é a consequência? Mais de 200 matrículas encerradas nessas escolas, os alunos sem a oportunidade de estudar, alunos às salas de aula de outras escolas distantes, as salas ficando mais cheias, a evasão e o abandono, 30 profissionais desempregados, profissionais efetivos excedentes sendo remanejados para outras escolas, gerando rescisão de contrato nas escolas de destino de quem é efetivo e está sendo remanejado, e toda a comunidade escolar de Campo Belo está perdendo com essas medidas. Com o apoio da comunidade nessa luta contra o fechamento do noturno dessas duas escolas, do José Monteiro e do Jarbas Gamboge, quer dizer, tem abaixo-assinado correndo na cidade, tem mobilização acontecendo na cidade para evitar o fechamento do turno noturno dessas escolas. Aí nós temos aqui em Sete Lagoas, SRE de Sete Lagoas, Escola Estadual Apio Solon Cardoso, não tem plano de atendimento para o ensino ano fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. Escola Estadual Doutor Arthur Bernardes, mesmo posicionamento. Escola Estadual José Evangelista França, mesmo posicionamento. Escola Estadual Júlio César Reis de Oliveira. E lá em Sete Lagoas, a prefeitura já rejeitou, o prefeito já disse não anteriormente para o projeto Mãos Dadas, e agora o projeto voltou, voltou a carga, e está lido já em tramitação na Câmara Municipal, inclusive hoje nós tivemos uma adesão fantástica da Rede Municipal que também paralisou, as redes municipais também foram, essa paralisação foi convocada também para as redes municipais, porque a Rede Municipal de Sete Lagoas compreendeu o risco que está correndo a respeito dessa, mesmo que não ocorra, que ocorra a rejeição ao projeto Mãos Dadas, já haverá um inflacionamento do número de alunos da rede municipal. Na região da região Calcária, Cidade de Maravilhas, que tem gente de Maravilhas aqui, que eu presumo que deve estar inscrito para dizer, o vereador de Maravilhas veio aqui, trazido pelo sindicato, estão lá na batalha já há dois anos contra essa medida de fechamento de turmas iniciais de ensino fundamental. Em Conselheiro Lafayette, uma coisa curiosa, em Conselheiro Lafayette, nós tivemos uma audiência pública na segunda-feira, a deputada Beatriz disse, nós também, o Sindicato estava lá, a gente estava lá na audiência também, e lá o projeto vai ser rejeitado. Tem uma municipalização de algumas escolas e os vereadores todos já se posicionaram, a maioria, são três vereadores, e a maioria estava nessa audiência e eles disseram que não vão votar favoráveis ao processo de municipalização. Mesmo assim, a escola estadual Astor Viana, que não está no projeto Mãos Dadas lá no município, percebem? Já encerrou os anos iniciais e justificam esse encerramento por conta de uma expansão do integral do fundamental 2 e vão implantar o ensino médio técnico, vão implantar o ensino médio técnico. E a escola estadual Moacir de Souza também não vai ter os anos iniciais e a escola estadual Isaura Ferreira terá apenas uma turma do quinto ano do ensino fundamental. Então, não são, e ainda o projeto não foi aprovado. Então, vocês percebem, é um encurralamento da educação no município, porque essas escolas não constam do processo de municipalização, porque já está adiantado o processo de terminalidade nessas escolas e as escolas que ainda resistem, que ainda têm uma demanda grande de alunos, estão sendo espremidas pelo processo de municipalização através de Mãos Dadas. Então, é uma tática, é uma tática de ir afunilando, 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 até que o município não oferte, até que o Estado dentro do município não oferte mais o ensino fundamental, como aconteceu lá em Campo Belo, que eu disse agora, é um processo que já tem andamento e que, ao final desse ano de 2023, não haverá nenhuma turma de ensino fundamental no município de Campo Belo. E aí, eu estou vendo aqui, a gente, as secretarias, representantes da secretaria que estão aqui, eu estou vendo, eles estão anotando e olhando as coisas. Esses exemplos que nós estamos trazendo, e eu tenho mais que eu vou dizer daqui a pouco, são exemplos práticos, mas está claro, está nítido, está límpido e transparente, claro não, é horrível, está explícito, está explícito que é uma questão que está acontecendo em todo o Estado de Minas Gerais através do estudo que o companheiro Diego, da nossa subseção do Diaes, apresentou aqui no início da fala dele na audiência. Então, nós estamos tratando com processos de encerramento. E aí, lá em Conselheiro Lafayette, a escola, as escolas que estão batalhando lá contra a municipalização e fazendo uma luta belíssima, foi linda a audiência, alunos, alunos da inclusão, mães de alunos, as professoras todas, as ASBs todas, num processo lindo de defesa da escola estadual, de defesa daquele lugar, daquela escola onde os filhos, os pais, os avós estudaram, que é completamente desprezado nesse processo de municipalização, porque, de fato, o que a Giovana disse são os números, os números que interessam. E aí, eu vou falar dos números também, porque eu tenho certeza que a secretaria, quando for responder, como a gente já está acompanhando e batalhando há um tempo, vai dizer que são escolas que têm um número reduzido de alunos e, por isso, elas estão entrando em processo de terminalidade ou que têm demandas, têm escolas municipais que podem atender à demanda. Quem disse, quem disse que escola precisa ter sala de aula lotada? Onde está dito isso? Quem disse que uma professora, como muitas que estão aqui, como eu, que sou uma professora de séries iniciais, de turmas de alfabetização, trabalha melhor quando a turma dela tem 30, 35? Quem disse isso? Quem disse que as turmas... E aí, eu não vou me meter a falar sobre educação de jovens e adultos, porque nós temos a nossa análise de Jesus aqui, que vai fazer o debate de forma muito contundente como ela faz, mas quem disse que existe, que precisa existir número mínimo de alunos para turmas da educação de jovens e adultos? Quem diz isso é o Estado, porque ele pensa numa forma de economizar, colocando, da mesma forma que faz com a turma multisseriada. A lógica econômica, gente, ela não é pedagógica, a lógica econômica. Eu tive oportunidade, porque a gente vai em todos os lugares, eu tive uma oportunidade, não estava trabalho, eu estava passeando, eu vou ser sincera com vocês. E eu fui a um distrito que fica, um distrito de Santana do Pirapama, que se chama Fechados. É um distrito muito pequeno, 50 quilômetros de estrada de terra para chegar lá, um lugar maravilhoso, a parte não explorada da Serra do Cipó. Lá tem uma escola estadual e tem mais ou menos 60 alunos. Uma pessoa lá estava sentada no bar tomando cerveja um sábado à noite e ela veio me dizer que aqui na escola nós temos 60 alunos ou 60 alunos. É uma escola, uma região pequena, não deve chegar a 60. Mas as turmas são muito seriadas. Por quê? Porque o Estado quer economizar, ele não quer contratar a professora para atender 10 alunos do primeiro ano, para atender 15 alunos do segundo ano, para atender 20 alunos do terceiro ano. Não quer. Por quê? Porque quer economizar. porque não tem nada de pedagógico nisso. Tudo é grana. Vou falar português, claro. É para diminuir o número de pagamentos que a Secretaria de Estado da Educação faz com os profissionais que precisam ser contratados com essas escolas. Não é outra coisa além disso. E aí eu quero também dizer uma outra coisa de outras regiões. Não, falo tudo aqui, mas deixe. Eu sou essa professora, gente, que deixa tudo cair. Eu sou essa professora. Aqui, nas escolas aqui de João Molevade. Proibição, encerramento de matrícula do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Adelina da Conceição Mendes de Bela Vista de Minas. Os alunos terão um longo deslocamento pela BR-381 para chegarem à sede do município para estudarem em uma escola de rede municipal. A comunidade não aceita e fez um abaixo-assinado. A demanda é de 35 alunos dessa escola que fica provavelmente na zona rural de João Molevade. É na zona rural, porque a sede é a zona urbana. Proibição de matrícula no primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual do bairro Laranjeiras de João Molevade. Os alunos serão encaminhados para outra escola da rede estadual. Proibição de matrículas no sexto ano da Escola Estadual Cristiano Machado, uma escola do campo, em São Domingos do Prata. Os alunos se deslocarão por, no mínimo, 25 quilômetros por estrada de terra até a sede do município, onde estudarão numa escola estadual. Encerramento dos anos finais, essa aqui é boa também, porque a municipalização foi agora. Lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, a Beatriz esteve lá, o sindicato atuou lá, era uma escola em São Gonçalo do Rio Abaixo. Encerramento dos anos finais da Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos, São Gonçalo do Rio Abaixo. Em 2021, houve municipalização dos anos iniciais em uma escola em Rio Piracicaba e duas escolas em São Domingos do Prata. A Escola Estadual Cristiano Machado em vias de fechamento com plano de atendimento e a Escola Estadual Vicente de Paula Fraga, ambas as escolas em zona rural. Agora, nós vamos lá para Carangola. Escola Estadual Melo Viana. Em 2023, encerraram a matrícula para o primeiro ano. Em 2024, para o segundo ano do ensino fundamental. Agora, nós vamos lá para o Noroeste. Noroeste, lá da nossa companheira, Mirtz. Lá, quase chegando em Brasília, do ladinho de Brasília, onde eles fazem as nossas lutas quando nós precisamos ir para Brasília, é a turma do Noroeste que garante a nossa presença do sindiúte lá. Em Bonfinópolis, Escola Estadual Cândida Ulhoa. Fizemos o debate com o prefeito e ele recusou mãos dadas. Agora, não tem matrícula para o primeiro ano do ensino fundamental para 2024. Então, além de fazer o processo de afunilar com mãos dadas e com terminalidade que já começou, aonde o município rejeitou o projeto, eles estrangulam através do fechamento de entrada nesses municípios. e com um total flagrante desrespeito à legislação. A legislação está em vigor no Estado, diz que qualquer absorção, não é mãos dadas, qualquer tipo, aí cada hora tem um nome, absorção, transferência de matrícula, enfim, mãos dadas, etc. mas qualquer, mãos dadas tem um nome, é um projeto, mas qualquer tipo de absorção, nesse caso aqui, não é mãos dadas, porque o mãos dadas foi rejeitado pela prefeitura, precisaria de autorização legislativa no município. Não tem. Então, todos esses exemplos que nós estamos vendo aqui sobre processos de terminalidade do ensino fundamental indiretamente, porque o mãos dadas é direto, indiretamente, através do plano de atendimento, não passaram por Câmara Municipal, não passaram por Poder Legislativo. Então, é isso. E daqui a pouco nós temos Belo Horizonte. Vamos lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, na região, da região aqui, da região da Amazonas, que aí é o âmbito da Metropolitana B, muitas escolas nos anos iniciais já tiveram processo de terminalidade. e aí eu tenho o nome de algumas escolas que serão, que estarão em processo de terminalidade a partir de 2024, que estão no âmbito da Metropolitana B e eu vou ler aqui o nome dessas escolas. Então, vamos lá. Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. Ela oferta anos iniciais, finais e ensino médio. Terminalidade gradativa dos anos iniciais em 2023, oferta de quarto e quinto ano dos anos iniciais. Escola Estadual Alzira Albuquerque Mosqueira. Ela oferta anos iniciais e anos finais. Terminalidade gradativa dos anos iniciais em 2023. Oferta do quarto e quinto ano. Lembra? Primeiro e segundo, depois para o próximo ano. Carmo Gifoni, aqui em Belo Horizonte. Anos finais, iniciais e ensino médio. Anos iniciais, anos finais e ensino médio. Terminalidade gradativa dos anos iniciais em 2023. Oferta do quarto e quinto ano dos anos iniciais para 2024. Escola Estadual Divina Providência. Terminalidade gradativa, mesma coisa, são escolas de primeiro ao quinto. Então, vai fechar, né, gente? Porque a escola de primeiro ao quinto que iniciou o processo de terminalidade, a escola vai fechar. Não tem outra coisa a ser dita a respeito disso. A escola estadual, doutor Aurino Moraes, que é aqui em Belo Horizonte também, mesma coisa. Terminalidade gradativa dos anos iniciais e oferta de quarto e quinto ano. Escola Padre Maria Coimã, anos iniciais, terminalidade gradativa dos anos iniciais, só aqui em Belo Horizonte. Escola Estadual Alcindo Vieira, terminalidade gradativa dos anos iniciais, quarto e quinto ano. Escola Estadual Professora Maria Auxiliadora Lana, terminalidade no Cabana, acabando, ah, entendi isso, falando Cabana, bairro Cabana, terminalidade gradativa em 2023, oferta segundo, terceiro, quarto e quinto anos, mas terminalidade gradativa quer dizer que não vai ofertar o ensino fundamental dos anos iniciais completo. Escola Estadual São Salvador, terminalidade gradativa. Escola Estadual Tomás Brandão, terminalidade gradativa em 2023, em 2023, oferta, segunda, terceiro, quarto, quinto anos, mas o processo de terminalidade já se iniciou. E a última aqui, Escola Estadual Emília Cerdeira, terminalidade gradativa, é copiou e colou, terminalidade gradativa dos anos iniciais em 2023, quarto e quinto anos de anos iniciais. Então, já caminhando aqui para as nossas conclusões, voltar aqui para o meu relatório, e aí, acho que tem, além dos processos de terminalidade, lá em Buritis, que voltei para o Noroeste, lá para o Naí, Anália Carneiro dos Santos, no plano de atendimento, está iniciando o processo de terminalidade, não atende, não oferece primeiro e segundo ano, Escola Estadual São Domingos, também, não oferece matrícula para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1, e muitas escolas aqui, já não tem Ensino Fundamental, em Riachinho, em Natalândia, em Formoso, em Cabeceira Grande, em Brasilândia, em Arinos, não, em Arinos, não, perdão, Bonfinópolis, conforme eu já disse aqui, Bonfinópolis tem duas escolas, uma escola estadual, e um SESEC, então, a escola estadual, mesmo o prefeito sendo rejeitado, a proposta não apresentado ao projeto do Mãos Dadas, vai iniciar processo de terminalidade nessas escolas. Então, eu vou concluindo aqui as minhas, as observações que o Sindicato está trazendo, é uma amostra, é uma amostra, então, por favor, se me permite, deputada, por favor, aos representantes da Secretaria, assim, a reivindicação é que ela é muito concreta, nós queremos alterar o plano de atendimento, nós queremos reabrir as matrículas do ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, nós queremos reabrir as matrículas do sexto ano do ensino fundamental, nós queremos opções para o ensino médio, quem não quer fazer o ensino médio técnico integral, precisa ter a alternativa do regular, inclusive, no turno da noite, não é correto e é um ataque direto ao direito fundamental à educação, e não me venham falar de regras da LDB, porque nós frequentamos aulas de estrutura e funcionamento da educação básica, nós temos interpretação da LDB, nós sabemos o que significa regime de colaboração, nós tivemos lá no Baticum, estou vendo os meninos do Correio ali, nós tivemos lá no Baticum para explicar para a comunidade, sabe, deputada, para encerrar, o que era regime de colaboração, como é que a gente explica para a comunidade de uma forma que eles compreendam o que é regime de colaboração, a gente usou um exemplo lá, é como bater uma laje, a gente se junta e cada um contribui com o que tem condições, correto? Então, é isso que é regime de colaboração, é o município ofertar, mas o Estado também tem que ofertar, não é regime de coabitação, que está dizendo na LDB, é regime de colaboração. Então, assim, e também, para finalizar de verdade, não tem lugar nenhum do plano estadual de educação que está em vigor em Minas Gerais, nada a respeito de municipalização de matrículas ou de absorção ou de transferência de responsabilidades do Estado para o município. Então, a defesa nossa, é óbvio que é pelo nosso posto de trabalho, porque a gente é sindicato, mas também é defesa do direito da comunidade à educação, do direito da mãe escolher a escola que ela quer que o filho dela estude. É essa que é a questão que nós estamos trazendo aqui e o atendimento das comunidades, mesmo que sejam dez alunos para uma turma de alfabetização, mesmo que sejam cinco alunos para uma turma de educação de jovens e adultos. Não é tarefa do Estado determinar o que é o ideal para a oferta da educação, porque não é essa a lógica e é essa a defesa que a gente está fazendo. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer novamente à Comissão de Educação que está conosco reforçando muito essa fileira em defesa da educação e para os processos de 2024. Obrigada. Obrigada, Denise. Antes de passar para a análise, eu quero convidar o vereador da Câmara Municipal de Maravilhas, Maurício José Guimarães, para fazer uma saudação, mas eu já quero também compartilhar com vocês alguns encaminhamentos. Nós vamos aprovar aqui três visitas técnicas, que é a forma que a comissão tem de dialogar com os demais poderes. Um com o chefe do Ministério Público, o outro com a defensora Pública Geral e o outro com a Advocacia Geral do Estado. Como é que a gente consegue entender uma série de irregularidades, de terminalidades, sem previsão na legislação, sendo feito por resolução. A situação é gravíssima e requer que mais órgãos que fazem a defesa dos direitos da criança e adolescente se manifestem e atuem. Maurício, eu vou te dar a palavra para uma saudação e logo na sequência nós vamos ouvir a análise para suas considerações aqui pelo Fórum Estadual Permanente de Educação. Bem-vindo. Boa tarde a todos, Beatriz, pessoal aqui presente. Muito obrigado pela oportunidade oferecida pela Flávia do Sindhute e a recepção da Marcele. O nosso caso lá, o projeto Mãos Dadas, já passou pelo Legislativo em dois anos consecutivos e foi negado de forma unânime. e mesmo assim nesse ano vigente agora não teve o nosso primeiro ano e para o plano de atendimento de 2024 já está também excluindo em fase de terminalidade como a nossa amiga já citou aí também o segundo ano. Eles estão atropelando uma lei que essa Casa Legislativa de Maravilhas votou por unanimidade duas vezes. Estão atropelando essa nossa lei e também estão atropelando o direito dos alunos e dos pais de escolher em qual instituição ele quer estudar e assim está indo gradativamente. Eu estou aqui com um documento aqui que eu colhi a assinatura de pais lá a relação para primeiro e segundo ano que tem o interesse de se matricular na escola para o primeiro e segundo aninho. são 56 assinaturas de pais interessados. O Estado chegou a oferecer com o projeto mandados para o município de Maravilhas 3 milhões e 600 mil para a construção de novas salas e também de reformas de escolas municipais lá uma dentro da cidade e outra na área rural. Eu particularmente falando não confio nas promessas do Estado porque ele ofereceu isso aí mas não tem nada extra oficial porque não foi levado até a nossa casa legislativa uma minuta do convênio que garantisse esse dever do Estado de estar cumprindo com o que ele estava prometendo. então novamente digo se ele não está dando uma condição certeira que ele vai cumprir com aquilo ali como que ele pode estar prometendo mundos e fundos eu novamente falo particularmente não confio nessas promessas do Estado se não tem uma comprovação desses recursos lá para o município e outro também vamos respeitar a nossa história dessa escola lá que é quase centenária nossa escola professor Francisco Burst tem 92 anos de história eu minha filha mais velha agora com minha filha mais nova daqui a pouco também eu quero ter o prazer de poder escolher se ela quer ou não estudar lá ou na outra escola municipal não desmereço nenhum profissional de nenhuma das instituições são excelentes profissionais que nós temos lá o que está sendo colocado aqui em questão é o direito de pai e aluno escolher em qual escola ele quer estudar e também uma questão de logística também por causa da situação geográfica de localização também onde está situada uma escola e outra para dar também essa oportunidade também para os pais e foi feita uma reunião com o pessoal do colegiado que eu e o vereador Lucas enviamos um ofício a atual diretora fez um planejamento lá para implantar o sexto horário e acabar com o contraturno para isso aí ela dependia do transporte escolar ela junto com as suas duas vice lá fizeram uma reunião com o executivo e com o secretário de transporte ele garantiu esse transporte do pessoal desses alunos do sexto horário então nós temos a estrutura para oferecer esse sexto horário temos as salas suficientes então o porquê que o estado quer tanto tirar esse primeiro ao quinto lá se tem essa objeção tanto do legislativo do executivo e também do povo também e se voltar novamente esse projeto lá toda vez que esse projeto aparecer lá seja ele através do projeto de mãos dadas seja pelo plano de atendimento ele será negado por unanimidade na casa lá gente porque essa escola nossa quase centenária é patrimônio nosso e outra coisa também que nós fizemos no legislativo lá inclusive eu quero até uma opinião sua depois deputado se tem algo mais a ser feito nós pegamos essas documentações todas aí tanto dos pais quanto o nosso aqui também e enviamos para o nosso jurídico para ele estar protocolando no MP uma ação uma denúncia o porquê desse atropelamento aí que nós negamos e mesmo assim eles estão passando por cima de leis que nós votamos eu queria instrução sua também se tem algo mais que a gente pode ser feito se tiver a gente vamos buscar com todas as forças gente para isso não acontecer não só na nossa cidade quando também na cidade de vocês muito obrigado a todos vereador nós que agradecemos olha por isso a visita da comissão ao chefe do MP procurador-chefe do MP Ministério Público do Estado pode ser muito importante porque nós estamos diante de práticas reiteradas de violação da legislação do desrespeito a legislação quando estabelece prévia aprovação das câmaras municipais então se só puder nos encaminhar esse documento de denúncia para que nós ilustremos a realidade do que está acontecendo no Estado enquanto o senhor falava por exemplo a vereadora de São Domingos do Prato a Cida me mandou também um relato olha só em Bela Vista de Minas onde está a escola estadual professora Adelina da Conceição Mendes a municipalização foi a reprovada pela câmara em 2022 e em 2023 agora o governo força através do plano de atendimento isso é ilegal isso é ilegal acho inclusive que nós deveríamos fazer uma análise técnica se não cabe uma denúncia do governador em relação ao descumprimento de uma lei estadual e ficando por isso mesmo quando ele descumpre legislação estadual quando ele força fechamento do ensino fundamental no Estado tem que ter responsabilização não pode só a gente ficar aqui na denúncia rede estadual paralisando e a turma com cara de paisagem para a gente então acho que vale a pena a gente identificar os mecanismos de responsabilização do governador diante das ilegalidades e irregularidades que estão sendo praticadas nesse plano de atendimento acho que é um outro encaminhamento eu vou agora passar a palavra a análise análise coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais FEPENG agradeço pela presença e logo após a análise nós vamos ouvir ainda as inscrições das pessoas que estão trazendo relatos concretos em relação ao plano de atendimento para por fim passar ao governo do estado e aos encaminhamentos que nós votaremos nesta reunião ainda Nálise obrigada pela presença com a palavra para suas considerações Boa tarde pessoas de afeto e de luta porque é isso que caracteriza os trabalhadores em educação as famílias os estudantes aqueles que aqui estão para dizer que o que defendem é a educação como direito humano eu fiquei aqui ouvindo e pensando assim nossa essa estratégia de escrever está ficando ótima né porque se for para falar nós não vamos sair daqui antes das 17 horas não então vamos lá embora apareça um processo histórico de trabalho entre a Secretaria de Estado de Educação e as Secretarias Municipais de Educação para o atendimento do direito à escolarização eu li reli e salvo o melhor juízo a pontos bastante problemáticos para não dizer negadores do direito nesse plano de atendimento que não pode se reduzir ao acesso atender não é isso é preciso garantir a permanência e as condições de aprendizagem é para isso que a escola existe então não adianta simplesmente a gente conseguir que se mantenha a vaga e depois tá entrou e aí agora faz o que eu trago aqui algum desses pontos que eu considerei e fizemos uma discussão no FEPENG a respeito do que sejam os negadores do direito um deles é que a resolução fala de encerramento gradativo de matrícula de ensino fundamental a partir do estudo da capacidade de atendimento do município que deveria pela legislação envolver não apenas o prédio físico mas o transporte escolar a merenda as pessoas trabalhadoras da educação o currículo adequado o material escolar laboratório quadra cantina quem que vai fazer esse estudo lá no artigo diz mediante estudo quem vai fazer esse estudo é as comunidades escolares vão ser envolvidas a sociedade civil os órgãos de controle do estado ou vai ser feito pela secretaria de estado de educação que quer foi o que me pareceu pela leitura se livrar desse atendimento ou vai ser feito pelos municípios que a princípio consideram que a verba proposta pelo estado de mãos dadas vai resolver a manutenção da oferta e se esquecem que atendimento como eu disse buscando a legislação não estou falando da minha opinião não é construir prédio físico apenas afinal nem todos são maravilhas né como é que se dará a operacionalização desse encerramento estudantes vão ter docentes habilitados partilhando saberes com eles sem interrupção ou vai ter início do ano letivo sem docente responsável pela turma e para tal como é que se dará a alocação dos profissionais estaduais e municipais fica aparecendo caso alguém que esteja nos assistindo né não conviva no cotidiano da escola que é a coisa mais simples não é o governo estadual vê junto com o governo com a administração municipal quem assume essa escola não parece que é a coisa mais simples então pronto aí se o município quiser essa escola ele pega essa para ele se o estado não quiser aquela ele dá essa para o município é tão simples porque que esse pessoal né dificulta tudo mas quando a gente está na escola a gente para para pensar assim ah tá então agora essa escola estadual aqui passa a ser municipal legal tá então se ela passa a ser municipal os professores da rede municipal passam a dar aula nessa escola tá legal e os professores que davam aula ali naquela escola vão para onde porque o plano de atendimento ele não está prevendo expandir as vagas ele está prevendo reduzir as vagas não é uma avaliação é só ler o que está escrito no texto então se vai reduzir esses professores estes supervisores esses porteiros essas cantineiras da rede estadual vão para onde ah não quem vai continuar na escola são esses profissionais mesmo tá sob a administração da prefeitura conseguem perceber vocês que estão aí nos assistindo que não é assim tão simples na educação infantil se a gente observar os artigos 7 e 8 tá posto que esta etapa da educação básica deve ser oferecida pelo município em creches e pré-escolas e que será autorizada excepcionalmente excepcionalmente para as escolas estaduais indígenas a oferta da educação pré-escolar para atendimento de crianças de 4 e 5 anos de idade a resolução não fala de creche para educação indígena o que aconteceu o atendimento não prevê atender no artigo 13 lá no ensino médio fala sobre a extensão do sexto horário e aí vem mostrando as pesquisas que a gente faz eu sou professora na UFMG vem mostrando para a gente o tempo inteiro o tanto que é ineficaz e o tanto que é inibidor da presença dos estudantes pobres esse tal desse sexto horário o que os estudantes estão trazendo em especial aqueles estudantes que trabalham jovens aprendizes é que eles vão acabar tendo que ir para a EJA embora não quisessem então passa a ser meio que compulsório você tem que ir para a EJA e aí mais para frente em outros artigos eu vou falar para vocês que a resolução está propondo propondo não está dizendo resolução não propõe diz ela está dizendo que esses estudantes antes de chegarem na EJA vão ficar sem estudar a resolução está dizendo isso e daqui a pouco eu chego no artigo que fala isso no caso da EJA que é uma modalidade que atende pessoas trabalhadoras que estudam e isso por vezes me parece que é difícil do gestor entender a EJA atende trabalhador que estuda ela não é para estudante que de vez em quando trabalha é para trabalhador que estuda então se ele é trabalhador eu preciso pensar uma escola na perspectiva do trabalhador assim como se é indígena eu tenho que pensar uma escola na perspectiva do indígena assim como se é quilombola eu tenho que pensar uma escola na perspectiva do quilombola então não dá para pensar EJA na perspectiva de criança e adolescente eles são trabalhadores que estudam aí lá está dizendo na resolução que a escola deverá ofertar o quinto horário no pré-turno gente o cara está trabalhando no pré-turno no pré-turno ele está tentando garantir o arroz com feijão ele não ele não é um trabalhador autônomo que diz assim hoje eu vou fechar mais cedo porque hoje eu tenho quinto horário ele é um trabalhador que vai ser colocado na rua se ele disser para o patrão dele que ele precisa hoje sair mais cedo porque o estado falou que tem que ter quinto horário no pré-turno a lógica do atendimento é excludente gente é para excluir é para botar para fora ainda falando da oferta da EJA eu observo que deveria ser o atendimento da oferta e não a retirada da oferta se vocês estão com o documento aí com a resolução vai lá no artigo 14 onde está sendo negado deputada não é Denise lei estadual é a constituição federal a constituição federal lá no artigo 208 ela fala que o dever do estado é garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso quando eram crianças e adolescentes é para todos atenção ao texto que está na resolução a EJA ensino fundamental anos iniciais será autorizada somente em escolas estaduais de educação especial do campo indígenas quilombolas e escolas localizadas em unidades prisionais ficando sob a responsabilidade do município o atendimento às demais demandas como assim é para todos que a constituição federal fala não é o escolho para quem que eu garanto o direito o direito está garantido lá na constituição federal e quando eu digo assim eu estado eu rede estadual não ofertarei mais para o povo que mora aqui por exemplo e trabalha aqui por exemplo nessa região aqui a prefeitura de belo horizonte que resolva porque eu vou ofertar só na educação especial no campo nos indígenas nos quilombolas como assim no mínimo é contraditório com a história de que se deve avaliar se o município tem ou não condições de assumir é no mínimo contraditório a resolução traz pontos que no mínimo contradizem o próprio texto dela a EJA ensino fundamental anos iniciais será autorizada somente a lei federal diz que é para garantir como assim será garantida somente no artigo 15 a resolução joga as diretrizes nacionais da EJA no lixo joga fora eu lembrei da Sandra Sá joga fora no lixo quando ela diz que a autorização de turmas para o primeiro e para o terceiro período da EJA ensino fundamental será feita somente no início do ano civil isso é contra o que trazem as resoluções nacionais o cara é o trabalhador que estuda então se o trabalhador que estuda mudou no meio do caminho se o trabalhador que estuda agora conseguiu um trabalho que é diferente do que ele estava antes mas nós não estamos mais no início do ano civil problema dele lembram-se que lá atrás eu falei para vocês que o texto da resolução dizia que o povo da EJA vai ficar é de fora ele vai ficar é de fora porque se não for no início do ano civil ele vai ficar esperando um ano para quando chegar o início do outro ano civil ele poder se matricular no artigo 16 diz que poderá matricular-se na EJA o ensino fundamental o estudante com 15 anos de idade completos ou mais até a data do início do ano letivo de 2024 e no 17 completa a ideia sem noção do que seja EJA quando diz que caberá à escola validar as turmas mediante a verificação da data de nascimento dos estudantes que comprovem a idade compatível com o nível de ensino até a data do início do ano letivo de 2024 então se eu interpretei esse texto corretamente porque eu posso ter interpretado equivocadamente tá está dito na resolução que se o sujeito de direitos previsto na constituição federal fizer 15 anos a partir de março de 2024 ele vai esperar o início do ano letivo de 2025 para poder se matricular na EJA porque não haverá matrícula a qualquer época do ano nessas horas eu torço torço mesmo tá gente para ter interpretado de forma equivocada o texto mas lamentavelmente parece que eu não errei porque quando eu leio o artigo 18 e nele diz que no primeiro semestre serão autorizadas turmas para atendimento aos estudantes da EJA ensino fundamental anos finais e ensino médio que se encontram fora da escola e que se inscreveram no sistema único de cadastro e de encaminhamento para matrícula tal do SUSEM após a lotação das turmas especificadas lá no artigo 17 depois que lotar as turmas aí quer dizer o sujeito que fez 18 anos em abril vai ficar esperando que quem fez 18 até o início do ano letivo lote a turma para aí então depois ele poder entrar e ainda tem e eu paro por aqui o artigo 19 que diz que a expansão de vaga para EJA no segundo semestre letivo dar-se-á em conformidade com a demanda de estudantes apresentada pela escola mediante parecer favorável da inspeção escolar referendada pelo superintendente observem que não é a escola apresentar a demanda é se a superintendência aprovar sabe o tal do direito objetivo do direito subjetivo dos quais a Giovana falou aqui a resolução acabou com eles é a trilha e eu preciso gente de ajuda para entender o parágrafo primeiro do artigo 19 preciso de ajuda para entender ele diz que a autorização para abertura de turmas na modalidade EJA é condicionada a existência da oferta do nível de ensino pela escola como assim se eu se eu não entendi errado lá na constituição e lá na LDB fala assim a educação brasileira é distribuída em níveis níveis de ensino são educação básica e educação superior é isso que é nível de ensino etapas aí dentro do nível da educação básica tem educação infantil ensino fundamental ensino médio são as etapas tá aqui da educação básica e no ensino superior na educação superior que é outro nível né você tem as etapas da graduação e da pós-graduação se eu entendi corretamente então como assim volta deixa eu ler de novo a autorização para abertura de turmas na modalidade EJA é condicionada a existência da oferta do nível de ensino pela escola não tem EJA na educação superior os níveis de ensino são educação básica e educação superior a oferta de EJA estará condicionada a existência da oferta do nível de ensino pela escola EJA é educação básica o nível de ensino que tem educação que tem EJA é educação básica aqui está dizendo que só vai poder abrir turma de EJA na escola que oferta educação básica é isso que está dizendo mas EJA é educação básica não existe EJA de educação superior gente o que é fundamental nós conseguirmos compreender é que não não é incompetência não não é desconhecimento da lei não não é foi escrito no afogadilho não é nada disso é uma coisa que Paulo Freire traduz com uma palavra que é muito significativa do que que a resolução representa é intencionalidade o é projeto o objetivo é esse mas como eu dizia lá no início da minha fala aqui com vocês sigamos sigamos na luta pelo reconhecimento da EJA como direito humano sigamos na luta pelo reconhecimento da educação como direito humano sigamos na luta pelo reconhecimento da escolarização como direito humano porque é um processo garantidor da melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e a gente precisa garantir que isso não cesse e o que está sendo proposto aqui como atendimento é retirada eu quero solicitar deputada que seja avaliado pela comissão a possibilidade da realização de uma audiência pública para tratar de outro assunto que é o mesmo assunto que é a questão da gestão democrática do FEPENG nós continuamos gente no Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais sob ataque gestão democrática do FEPENG nós continuamos sob ataque na semana que vem nós temos outra reunião com o governo do estado até aqui o que a gente tem é que o governo insiste na sua proposta que é chamada inclusive de resolução conjunta em que se prevê que as entidades que façam parte do Fórum encaminhem a entidade encaminha três nomes e o governo do estado define qual dos nomes vai ocupar a representação no Fórum que é um órgão de estado um órgão de controle é uma resolução que propõe de novo resolução não propõe resolução diz como vai acontecer que os mandatos das pessoas que integram o FEPENG sejam suspensos sejam cancelados e que durante este período o Fórum seja coordenado por um dos seus membros que não foi eleito para tal é uma resolução que traz a discussão de que de que a entrada de qualquer órgão entidade movimento coletivo que queira entrar está condicionada a saída de outro então você não pode ter pela leitura que está feita lá na tal da resolução por exemplo dois sindicatos é como se na ideia na projeção que se faz aí quanto menos gente participando do processo democrático melhor é é uma situação em que e o texto da dessa resolução ele é público tá é uma situação em que o governo diz assim o simpro sai a mi sai a deong entra é o governo do estado que diz quem vai fazer parte do órgão de controle dele por isso o que a gente solicita é que a gente tenha uma audiência pública e não sabemos como é que funciona isso mas se possível com convite feito a representação do fórum nacional de educação do fórum nacional permanente de educação e do ministério da educação além com certeza né de ministério público de de todo mundo que possa dizer assim oi o que a lei prevê o plano nacional de educação lá no seu artigo 19 não é isso que o governo do estado está apresentando tá e por fim eu queria pedir para projetar isso como é o nome do do colega que isso você consegue mostrar para nós o link não tá é para chamar a a todas as pessoas que estão nos ouvindo para participar com a gente da conferência estadual extraordinária de minas gerais 2023 esse documento pelo qual as pessoas podem visualizar né a possibilidade de participar vocês conseguem acessar se digitarem aí ó programa e já tudo junto programa e já d h d direitos h humanos programa e já d h ponto org aí lá dentro vocês procuram no eventos e procuram conai mg 2023 é fundamental que a gente esteja nessa etapa estadual a primeira desculpa a primeira etapa é a territorial vai ser dia 28 de outubro tá a segunda etapa é a estadual dias 9 10 e 11 de novembro e a etapa final é no final de janeiro lá em brasília que é a etapa nacional tá é fundamental a participação a divulgação nós precisamos dos estudantes das famílias dos movimentos engajados e participando disso pra gente efetivamente garantir direitos pra gente efetivamente não permitir que propostas negadoras do direito como essa resolução sejam aprovadas eu agradeço 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 nós que agradecemos analisem a solicitação da audiência nós já vamos apresentar como requerimento oriundo dessa audiência também e vamos também estou propondo uma reunião uma audiência específica pra discutir a situação da educação de jovens e adultos em Minas Gerais acho que merece uma discussão específica diante da gravidade do que nós estamos enfrentando pessoal eu vou agora chamar a contribuição das pessoas que estão inscritas eu vou começar chamando a Carla Moreira que é de Esmeraldas professora da educação básica depois da Carla eu vou chamar o Gustavo Olimpo de Contagem na sequência o Luiz Fernando de Betim dessa ordem aí eu vou pedir pra gente se organizar em três minutos pra gente conseguir ouvir todas as pessoas fazer os encaminhamentos dessa audiência que a gente vai aprovar ouvir o governo do estado e cumprir a finalidade da nossa reunião a presidência inclusive prorroga os trabalhos desta audiência Carla com a palavra boa tarde boa tarde na pessoa da nossa deputada estadual Beatriz Serqueira eu cumprimento todos os representantes da mesa e em nome da Denise a nossa coordenadora geral do Sindicute todos os profissionais de educação aqui presentes que estão nos assistindo pelas mídias sociais quando a gente chega aqui e escuta o que a gente escuta passa um filme na nossa cabeça porque nós estamos falando de plano de atendimento de alunos que estudam na escola pública são alunos que tem rosto principalmente os nossos jovens as nossas crianças os nossos adolescentes mais empobrecidos e quando o governo do estado ele nega esse atendimento a essas crianças lhe fazem um desserviço à sociedade como um todo ele joga os nossos jovens à marginalização então é muito grave o fechamento gente das matrículas nas redes estaduais de Minas Gerais é muito grave o que o governo está fazendo como que o governo do estado consegue deitar e dormir sossegado eu não teria sossego eu não dormiria sabendo que crianças teriam que percorrer uma distância extrema para chegar na escola mais próxima para estudar se ele tivesse um filho ou uma filha de sete anos que tivesse que pegar o escolar para sair de perto da sua escola para localizar para ir para uma escola mais distante talvez ele pensaria mas não é o filho do governador e da governadora do governador do estado que está nessa situação são as nossas crianças são os nossos jovens negros que trabalham o dia inteiro que tem que frequentar a IJA então acho que o pessoal da secretaria de educação do governo do estado tem que estar mais presente nas escolas olha a realidade que a Denise trouxe aqui isso é concreto gente isso é concreto isso é a nossa existência é a nossa vida é a vida das nossas crianças dos nossos adolescentes e dos nossos jovens então assim o plano que não atende o plano que não garante a educação tem que ser revisto eu faço parte da comissão de cadastro da rede municipal de esmeraldas e lá ontem nós finalizamos o zoneamento então nesse zoneamento a preocupação não é com a educação pública de qualidade o que a gente vê entrei para defender as crianças e os jovens para que eles possam ter acesso a essa educação pública que tem que ser no regime de colaboração o estado ele tem que ajudar porque os municípios não dão conta vai estrangular os municípios não vão oferecer hipótese nenhuma valorização profissional vão precarizar ainda mais a educação pública que é dos jovens pobres marginalizados que estão tentam colocar na marginalidade pretos da nossa sociedade a gente tem que ter esse olhar porque não é outro público que está nas escolas públicas estaduais é crise de ansiedade todos os dias com as nossas crianças com os nossos jovens muitos sem comida dentro de casa e o estado está querendo tirar o que é mais precioso e que ninguém tira que é a educação pública de qualidade de conhecimento das nossas crianças adolescentes e jovens então fica aqui o nosso clamor de refazer esse plano de atendimento de ter um olhar mais humano para a educação pública do nosso estado de Minas Gerais Obrigada gente Obrigada Carla Eu vou chamar o Luiz Fernando que é de Betim depois o Bartô que é vereador lá de Vistosa registrando não está eu quero registrar a presença do presidente da CUT Minas Jairo Nogueira Filho agradecê-lo está desde o início dos trabalhos assim como também o sindicato dos bancários que esteve conosco aqui e também o sindicato dos Correios o presidente do sindicato dos Correios está aqui conosco Robson daqui a pouco também fará uma saudação passar para o Luiz Fernando na sequência o Bartô Bom boa tarde já é tarde apesar de a gente ter almoçado agora a gente não consegue esconder nem pelo fato de ter almoçado é tarde é isso cumprimentar a mesa Beatriz a Denise a professora Annalise em nome de quem eu cumprimento todo mundo que está aqui e cumprimentar também os representantes do governo Betim cometeu o crime de ter municipalizado 35 turnos de escola aliás 35 não 15 turnos das 35 escolas e ao fazer isso essas escolas que foram municipalizadas passaram a viver uma realidade que há muito tempo a gente não vivenciava que é a situação da coabitação e ao coabitar nós temos dentro da escola várias realidades porque além da municipalização Betim também tem uma realidade completamente perversa que é a respeito dos profissionais que estão lá dentro numa relação extremamente precarizada porque não é mais o profissional do estado e não é mais e não é o profissional da rede municipal é um profissional privatizado de uma organização social que tem jornadas diferentes remunerações diferentes não tem nenhum direito não tem direito a tempo de estudo não tem direito ao piso nacional e quando o município municipalizou e privatizou ao mesmo tempo fez exatamente para fazer isso para baratear o custo da educação quando o Zema faz a municipalização é isso que ele está fazendo ele está querendo tirar daquilo que ele entende como gasto e como muito oneroso e passar para o município e bobo é o município que municipaliza porque vai pegar aquilo que o Zema diz é muito caro para mim fica para você então se o prefeito for esperto ele não municipaliza essa é uma relação que a gente precisa deixar bem demarcado e além de Betim São Joaquim de Bicas também fez a municipalização e Garapé também fez a municipalização Matheus Leme também fez a municipalização inclusive Matheus Leme teve dificuldade de pagar a folha de pagamento logo depois da municipalização porque abarcou um enorme número de matrículas profissionais que não estavam na folha e o dinheiro que o Estado prometeu não foi então atrasou o salário de todo mundo dos contratados quem era efetivo da rede municipal lá de Matheus Leme então essa realidade precisa ser denunciada para que a gente consiga combater isso acho espero muito que dessa audiência professora Beatriz que a gente aponte aqui uma demanda que o Sindicato vai fazer ao Ministério Público Federal porque trata-se de uma violação ao direito constitucional e sendo violação ao direito constitucional não é mais o Ministério Público Estadual que tem que tratar disso é o Ministério Público Federal a gente precisa ir para lá para denunciar o Zema como violador do direito que está lá na Constituição do direito à educação pública de qualidade tem que dizer para ele para que talvez assim o Ministério Público mais isento mais imparcial possa vir aqui e ver o que o Zema está fazendo em Minas Gerais o desmonte que ele está fazendo ele passa aquilo que é responsabilidade dele para os outros e quer vender também a Semig e a Copaz e ao fazer isso a gente precisa dizer também denunciar que isso vai também trazer mais impostos e é o que ele está fazendo inclusive agora porque o Zema e a Copaz estatais ajudam o Estado ou o ente federado a arrecadar a ter dividendos para que a gente não seja sobrecarregado com impostos então a gente precisa denunciar que o Zema está desmontando serviço público em Minas Gerais acabando com a educação e favorecendo seus amigos é o que ele faz com a Localiza é isso que eu queria discutir aqui e espero que a gente consiga rever esse processo todo obrigado obrigado Luiz Fernando Bartomelio que é professor da escola da rede estadual e vereador de Viçosa presente aqui conosco de passar a palavra por favor Bartomelio aproveita e senta aqui na mesa com a gente por favor depois eu vou passar a palavra para Jaqueline das Graças que é professora do Ari da Franca Bem-vinda Boa tarde deputado Beatriz Serqueira que preside aqui quero saudar todos da mesa também aqui presentes todos os trabalhadores em educação trabalhadoras todos que nos acompanham pelas mídias da Assembleia Legislativa e gostaria de estar colocando aqui uma situação até mesmo venho da zona da Mato Mineira pertenço lá a subsede da cidade de Viçosa e na nossa região como não é diferente das outras aqui do estado é como tem sido esse assédio do governo do estado com relação com relação a municipalização nós temos lá na cidade de Ervalha onde que já foi feita a municipalização gerando todo esse desgaste da comunidade escolar e todo esse processo até mesmo sem diálogo então assim é algo que atentamos para que é grave é muito importante esse processo que foi até feito quero agradecer o mandato do deputado Beatriz Serqueira e juntamente com o Sindicute que nos possibilitou lá no município de Viçosa uma aprovação de uma lei na Câmara Municipal onde que está estabelecido que qualquer movimento para municipalizar é preciso ter um referendo é preciso consultar a comunidade escolar isso é importante porque vai nos garantir que esse processo pelo menos tem uma garantia de diálogo e até mesmo consciência da comunidade escolar porque muitas vezes acontece de forma da noite para o dia esse assédio e acaba chegando nas câmaras municipais a gente sendo pego desprevenido então assim é muito importante tudo que está acontecendo aqui a gente traz aqui principalmente a demanda e aí eu quero também dar destaque para as ESBs que tem sofrido um processo também de muita pressão com relação a isso desse processo então assim eu vejo que é importante a gente ter principalmente essa e aí cito até o colega que colocou para a gente poder junto com o Ministério Público Federal para estar denunciando o governo Zema da forma que ele tem feito principalmente nesse processo então assim eu vejo que é grave eu também destaco aqui uma situação e é muito importante sobre a questão até mesmo do tempo integral da obrigatoriedade do plano de atendimento que tem colocado do fechamento participo sou professor na escola que houve a redução no número de ofertas de vagas nós tínhamos em torno de mil alunos hoje se reduziu para 400 então assim você vê a gravidade da situação de salas vazias onde que esse processo agressivo do governo tem nos afetado e tem nos atingido então assim eu quero aqui deixar minha contribuição sei que o tempo já se avançou mas quero parabenizar aqui o mandato do deputado Beatriz Serqueira que tem nos acompanhado e todo esse apoio e também o Sindyut que tem sido esse parceiro na luta principalmente contra a municipalização muito obrigado e boa tarde então nós que agradecemos e te parabenizamos também pelo trabalho na Câmara Municipal eu vou chamar agora Jaqueline das Graças professora aqui em Belo Horizonte depois Rondinelli Alves também professor Bom dia na pessoa da senhora Beatriz Serqueira que para mim é sempre um momento de muita poesia olhar para essa mulher tão brava tão consciente tão determinada em promover reparos históricos que a educação brasileira precisa sofrer cumprimento na pessoa da senhora Denise Romano todos os meus pares professores que se fazem aqui presentes ou ASBs cumprimento os representantes do governo e já inicio a minha fala me reportando a uma das falas que ocorreu aqui neste momento com a senhora Janaína se não me falha a memória Giovana né representante dos inspetores quando ela nos trouxe a emblemática e maravilhosa figura de José Saramago ela falou é preciso sair da ilha para perceber a ilha senhores representantes do governo eu aprendi dentro da minha integridade humana com meus pais sempre dirigir as pessoas porque são extensão de mim uma palavra respeitosa mas eu também aprendi a não ser omissa peçam dentro da habilidade comunicativa de vocês e do poder que vocês ostentam para que o senhor Igor se faça mais presente aqui nesse espaço ele não pode transferir as responsabilidades dele é a segunda vez que eu estou nesse espaço e ele manda representantes quem quer assumir um cargo ou qualquer responsabilidade na vida deve fazê-la de fato e não pelas metades outra questão que eu queria dizer eu tive o privilégio de conviver na condição desse cenário tão significativo para qualquer nação que queira de fato se emancipar que é a educação de conhecer entre aspas do senhor Igor a gente conhece uma pessoa dentro de vários papéis que ele exerce como secretário ele não me representa como pessoa que dirigiu a minha escola eu posso e devo até elogiá-lo pela direção que ele exerceu um belo dia ele esteve na escola da qual eu faço parte ele é da Franca e ele me questionou me questionou não ele exerceu o protocolo social bom dia como eu posso ter um bom dia quando o governo que está aí e ele enquanto secretário trata a educação com tanto desrespeito não tem como ter bom dia os dias são sempre assim sofridos eu vim para esse momento aqui hoje eu volto para minha casa eu não tenho nem hora para dormir e eu fico me questionando como querem municipalizar a educação e fazer com que 136 mil funcionários sejam jogados a esmo dá para se ter um bom dia ou uma existência interessante é claro que não dá outra questão que eu queria colocar aqui que eu me sinto muito ofendida por esse senhor que ocupa o cargo de governador de Minas não saber nem sequer quem vem a serra Adélia Prado mas é lógico ela foi professora durante os 4 anos ele pisoteia a educação o tempo todo como ele vai reconhecer alguém que a representou outra coisa me sinto profundamente indignada por aqueles que ocupam espaço nessa casa de poder e que se aliaram ao Romeu Zema quando recentemente o senhor já eu tenho que falar esse nome na verdade ele é odioso para mim eu tenho repúdio pelo Bolsonaro mas eu vou ter que falar Jair Messias Bolsonaro foi coroado com uma graciação quem tem que ser coroado é a senhora Annalise uma professora negra que se acendeu num país que deve tanto aos negros é ela que tem que ser coroada nós em momento algum vamos ter uma economia local ou nacional se bem que agora a gente está numa realidade muito mais interessante não por acaso ontem nós fomos ovacionados na ONU com o atual presidente da república isso também não pode ser ignorado então a gente tem que se posicionar porque o processo que nós estamos atravessando aqui em Minas enquanto professores integrantes das escolas porque nós temos as bibliotecárias temos as secretárias da secretaria das escolas temos as ASB temos principalmente os elementos fundamentais dessa escola que são os alunos e alunas os indivíduos como que você nega tanta situação de promover a vida de reconhecer que esse espaço deveria ser mais valorizado no tempo da pandemia antes que começasse o processo de imunização por esse governo anterior que Zema apoiou e continua apoiando na eleição última ele foi lá declarar o apoio dele ao Bolsonaro ele queria colocar professores e toda a comunidade das escolas numa possibilidade indiscutível de virmos a ser todos aplacados pela pandemia que no governo do Bolsonaro gerou 700 mil mortes isso não pode ser ignorado na história desse país e não é ignorado por mim e ele deveria sair da rede social deveria parar de fazer marketing falaciosos como foi o recente contratando o senhor Celso Portioli e vir dialogar com os professores e vir dialogar com as pessoas que entregam a escola pública e não propagar o que ele está propagando para quê? porque ele tem interesses maiores ele quer se candidatar à presidência da república mas eu deixo aqui veementemente o meu repúdio da minha parte ele não terá nenhuma forma de se considerar alguém elegível porque ele deveria estar na condição do candidato dele inelegível eu agradeço a oportunidade obrigada vou agora chamar o professor Rondinelli e depois a professora Lilian Liliane Tibúrcio desculpa boa tarde boa tarde a todos pessoal da mesa pessoal eu sou Rondinelli sou de Pará de Minas região do centro-oeste nós temos uma escola que está prestes a ser entregue para o município da nossa cidade de Pará de Minas a escola Wilson de Melo Guimarães essa escola nossa realidade lá da municipalização foi o seguinte a gente mobilizou a categoria e a categoria fez com que o prefeito recuasse a esse processo de municipalização fez até um documento falando que não ia municipalizar e a gente também mobilizou a Câmara Municipal para que ela também se chegasse algum projeto de lei ela não votasse enfim a gente fez todo o processo necessário e o prefeito fez até um documento um parecer falando que não ia municipalizar as escolas só que é claro o governo é estratégico ele fez pelo plano de atendimento e nessa escola há três anos ele fez duas maldades ele travou as matrículas do ensino do ensino do 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 inicial do fundamental e implementou o integral no ensino médio ao longo de três anos o pessoal do oitavo ano do ano já começava a sair da escola tem relatos lá que os ministros falavam assim não vou ficar aqui ano que vem não porque ano que vem tem integral e a gente fica preso aqui na escola sem fazer nada porque não tem projeto não tem projeto o integral não tem projeto ele infelizmente ele não prepara professor não tem material não tem laboratório não tem recurso não tem nada então não tem projeto então os meninos foram saindo ao longo ao longo do ensino fundamental os meninos já já iam saindo da escola para não frequentar o ensino integral lá no ensino médio aí no final disso tudo ficaram no ensino no terceiro ano ao longo dos três anos ficaram somente dois alunos e esses alunos ô Denise esses dois alunos eles foram obrigados a saírem da escola é isso mesmo obrigados e no início do ano eles tinham aprovado Denise a a a turma deles a turma deles começou começaram com quatro e eles tinham aprovado o estado tinha aprovado a turma e ao longo do ano ficaram só dois eles falaram assim, não, vocês vão ter que ir para outra escola. Os meninos, Denise, eles ficavam na porta da escola. A turma fechada, eles ficavam na porta da escola. Falaram assim, não, a gente vai sair daqui não, hein. A gente estudou aqui desde o pré. Desde pequenininho a gente estudou aqui. A gente quer formar aqui nessa escola. O que eles fizeram? Mandaram os meninos para outra escola. Assim, um absurdo, sem considerar nada, não tem sentimento nenhum, não tem nada no governo em relação à escola, enfim. Essa escola, hoje, Denise, ela tem quase 300 alunos para ser fechada. Esses alunos, eles vão ser mandados para outras escolas, para outras escolas longe, são três escolas que já está decidido que eles vão ser enviados, como se fosse uma mercadoria, eles vão ser enviados, em média de 300 alunos. é engraçado, a justificativa deles, novamente, é o número reduzido de alunos, mas foram eles que provocaram a redução dos alunos? Não foram os alunos que queriam sair, não. A diretora estava me relatando, ela fez uma pesquisa lá com EJA, ela tem um histórico muito legal de EJA na escola dela, e ela falando que ela fez uma conversa com a comunidade para que a comunidade quisesse estudar do EJA, do ensino fundamental. Ela conseguiu duas turmas de 30 alunos, 60 alunos, Denise, e o Estado não aprovou as turmas do EJA na escola. Isso é muito sério, pessoal. O Estado não aprovou. Os meninos que saíram do ensino médio, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, ela convidou muitos desses alunos, porque ela mora na região há muito tempo, no bairro há muito tempo, ela convidou esses meninos para retornar para a escola, para provar para o Estado que tem demanda, tem aluno. E o Estado, novamente, negou para a direção da escola. Isso é muito sério. Esse povo tem que ser denunciado. Não pode acontecer isso. Eu acho que eles devem sentar de manhã na mesa, com café, e falar assim, que maldade que nós vamos fazer hoje? Não deve ser. Não, eles devem dormir no dia anterior, pensando assim, qual maldade que nós vamos fazer amanhã para esse povo? Porque não tem condição. Eu acho que é intenção. Eu acho não. A cada dia que passa na militância, eu tenho certeza que é intencional às políticas. Como eles não conseguiram pela municipalização que nós travamos, nós não deixamos, nós pressionamos, eles vão fazer para o outro lado. Vão fazer pelo plano de atendimento. E a gente não vai permitir, não. Nós vamos ter luta lá amanhã na escola. Amanhã nós vamos fechar a escola, nós vamos fazer uma mobilização, chamar a imprensa, chamar o bairro inteiro que atende. São três bairros que ele atende. nós vamos fazer uma mobilização lá para denunciar o governo e denunciar a prefeitura também. E denunciar a prefeitura. Porque, se ela está permitindo isso, porque ela sabe que ela perdeu para a comunidade, ela perdeu para o movimento, ela perdeu para as pessoas que disseram não à política da municipalização. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. um abraço a todos. Bom, Tinelli, eu te agradeço. Eu vou passar a palavra para a Liliane. Nós estamos só esperando dar quórum aqui na comissão. Falta um deputado ou deputada para a gente votar os requerimentos. O que já dá para concluir é que essa audiência em si, ela não será suficiente para fazer todo o debate. Então, entre os encaminhamentos, nós daremos continuidade a uma nova audiência. Agora, eu também vou me permitir, como eu venho desse lugar de luta em defesa da educação, fazer uma observação. Somente essa audiência e somente uma paralisação na rede estadual não serão suficientes para empurrar o governo a desistir desse desmonte do ensino fundamental. Então, a gente precisa pensar mais táticas. O que o professor disse aqui agora é muito importante a mobilização da comunidade escolar. Porque as comunidades escolares muitas vezes não sabem o que está acontecendo porque o governo não conversa com elas. Se nós não conversarmos com a comunidade, ela, inclusive, vai achar que a culpa da escola não está sendo aceita naquela escola. Como se o problema da matrícula fosse da escola e não fosse da cidade administrativa. Então, é fundamental que alguém converse com a comunidade escolar e que mobilize as comunidades escolares para reverter. Porque depois, se esse plano de atendimento for efetivado, gente, acabou a rede estadual. Está difícil conduzir essa audiência. Estou sendo muito sincera com vocês. Está difícil conduzir porque a gente vai entendendo o que vai acontecer amanhã. Nem daqui a alguns anos, não. A dificuldade que estou tendo de conduzir essa audiência é que estou entendendo que é o desmonte da rede estadual. ficando só com o ensino médio que vai para somar. Que vai para somar. Vai para a privatização. Vai para a entrega de OAS. Então, o desmonte está estrutural. 137 mil cargos a menos na rede estadual. Por isso que o Estado faz nomeação a conta gotas depois de muita pressão que o sindicato, que nós fazemos aqui. Por que não nomeia mais? Porque não quer uma rede estadual fortalecida com concurso público. Porque se serão menos 137 mil cargos, então, quem é que está desempregado? É o contratado. É o convocado. E aí, os efetivos que serão remanejados, porque para o governo, o governo vai acabar, pretende acabar com a lotação na rede estadual. Então, os efetivos vão sendo remanejados. A situação é um caos. E não vai dar para a gente finalizar, inclusive, todo o debate. Eu já estou encaminhando uma nova audiência para dar continuidade. Porque também não basta uma audiência. a gente diz os problemas, o governo vai dizer que não é bem assim e vai ficar por isso mesmo, deixando escola a escola lutar pela sua sobrevivência. Nós não faremos isso. Nós daremos continuidade às discussões. A Liliane Etibúrcio, professora da escola estadual José Maria Bicalho, cadê ela? Está aqui? Não? Enquanto ela chega à Georgia, que é professora da escola estadual professor José Mesquita de Carvalho, por favor. Pois é, Georgia? A Solange. E, assim que nós tivermos o quórum para votar os requerimentos, a gente interrompe um pouquinho e já vota os encaminhamentos. Está bem? Boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu, participar dessas audiências é muito importante. Eu lembro de ter visto uma primeira audiência, a primeira audiência que eu vi sobre o Mãos Dadas foi pela internet e, naquela ocasião, eu já falei, gente, como as audiências públicas são importantes. Eu quero parabenizar e agradecer à deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar todos da mesa. Esses espaços são importantíssimos para a gente saber como que há coisa por dentro, nos detalhes que passam desapercebidos. Depois, é aquela história, a culpa fica nas costas da escola. a gente não vê que tem toda uma estrutura por trás disso que está nos prejudicando e prejudicando a população, prejudicando os alunos que, em grande maioria, são pobres, são pretos, são meninos brilhantes, inteligentes, que precisam e têm o direito de ter uma educação de qualidade pública. E isso é que está sendo tirado de uma forma brutal. E o que eu tenho a dizer, acho que todo mundo já falou muita coisa aqui que eu ia dizer e já foi falado, mas eu queria encaminhar uma pergunta aos representantes do governo. Qual foi o cuidado que vocês tiveram, que o governo teve para fazer essas municipalizações? Porque o que a gente está vendo aqui é um absurdo. A gente está vendo prefeituras recusando o Mãos Dadas. E aí agora vem essa resolução para goela abaixo, aquela coisa à força. É uma coisa, é uma violência. O que a gente está vendo aqui é uma violência do Estado. É uma violência sobre as comunidades, sobre os pais, sobre as famílias. Não há critério de municipalização que respeite as realidades locais, as particularidades culturais de cada localidade. Eu sou da região de João Molevade, Alfié. Conheça Alfié. Alfié deve ter a igreja, a escola, deve ter não. Hoje deve ter um posto de saúde, eu imagino, mas é a escola e a igreja. São as duas instituições culturais da região. É um distrito de São Domingos do Prata. Então, a escola é a escola que faz a festa junina da comunidade, é a escola que é a referência da comunidade, é a escola que agita a comunidade junto com a igreja, faz as campanhas. É uma referência. Quando você tira uma escola de uma comunidade tão pequena e empobrece a vida social das pessoas, empobrece tudo. Então, eu queria saber dos representantes do governo, que critérios? O critério é quem quer dinheiro? Silvio Santos, quem quer dinheiro? Aí o prefeito que quer dinheiro junto com seus vereadores, eu quero, eu quero, eu quero dinheiro e aí pega o dinheiro e depois vai pensar no que vai fazer. Porque não tem critério. O que a gente está vendo aqui, os relatos são absurdos. é uma violência. É uma violência. E o ProAlfa? Vocês consideram o ProAlfa para fazer as municipalizações? Vocês consideram as escolas que têm um índice bom de ProAlfa, que cumprem a sua função social de dar uma educação de qualidade para as crianças? Para preservar essas escolas? Ou só empurra para o município? E a qualidade da educação? Onde é que fica? Onde é que fica? É muito chocante, gente. É muito chocante. Parece que não... É isso que eu quero perguntar para vocês. Tem critérios? Quais critérios subjetivos, critérios de qualidade de educação, de preservação da cultura da comunidade? O Zema encontrou com o Papa. O Papa virou para o Zema e falou assim, eu conheci uma pessoa de Minas Gerais, dizem que lá os mineiros dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Aí o Zema virou e falou assim, não, o que nós temos lá é, nós gostamos é da liberdade. É da liberdade. Ele falou, qual liberdade? As comunidades estão tendo liberdade de escolha? Os pobres estão tendo liberdade de escolha? De onde estudar? Como estudar? Onde estudar? está tendo liberdade de escolha de discutir a municipalização? Não, é guela abaixo, é brutal, é violento, sabe? É aquela história, é o resquício da escravidão até hoje. O pobre não pode falar, não pode se manifestar, não pode ter vontade. Era assim com o escravo, o escravo não pode ter vontade, a vontade é do senhor. Então, é a vontade do governo sobre a população. e a população que aceite, que engula, é muito brutal, é muito violento, sabe? É muito violento. Obrigada. Nós que agradecemos. Pessoal, nós vamos aproveitar o quórum aqui para já aprovar os encaminhamentos dessa audiência e aí a gente retoma com as demais inscrições, está bem? Porque é muito importante sair dessa audiência já com os encaminhamentos para já dar continuidade. Nós estamos correndo contra o tempo diante desse plano de desatendimento de 2024. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos oriundos dessa audiência. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira de número 4.266 de 2023, seja realizada a audiência pública para debater em atendimento à demanda da comunidade escolar o processo de municipalização da escola estadual Major Laje no município de Itabeira que vem sendo conduzido de modo arbitrário pela Secretaria do Estado da Educação. Em votação requerimento às deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos da deputada Macaia Evaristo para a votação de requerimentos de minha autoria. A proposta dessa audiência sobre a municipalização é que, se tudo der certo, ocorra no próximo dia 4 de outubro. Já coloquem aí na agenda. A deputada Ana Paula Siqueira vai conduzir aí a discussão para que nós a façamos no dia 4 de outubro. Passo a presidência dos trabalhos da deputada Macaia Evaristo. Requerimento em comissão número 4.259 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada a visita à escola estadual Silvio Lobo no município de Betim para discutir junto aos profissionais da educação e a comunidade escolar a importância da manutenção da escola na rede estadual do ensino tendo em vista o risco de municipalização da referida instituição. Requerimento em comissão 4.260 de 2023. A deputada que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada visita ao procurador geral do Ministério Público de Minas Gerais Jarba Soares Júnior no município de Belo Horizonte para discutir as irregularidades do plano de atendimento escolar da rede estadual de ensino de Minas Gerais conforme encaminhamento da 22ª reunião ordinária da comissão de educação ciência e tecnologia desta casa realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas do ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar a rede estadual para o ano de 2024 requerimento em comissão número 4262 de 2023 a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada visita à Defensoria Pública Geral de Minas Gerais Raquel Gomes de Souza da Costa Dias a defensora no município de Belo Horizonte para discutir as irregularidades do plano de atendimento escolar da rede estadual de ensino de Minas Gerais conforme encaminhamento da 22ª reunião ordinária da comissão de educação ciência e tecnologia desta casa realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas no ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 requerimento em comissão número 4263 de 2023 a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada a visita a Celso Pena Fernandes Júnior promotor da 23ª promotoria de justiça de defesa dos direitos das crianças dos adolescentes cível do Ministério Público de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para discutir as irregularidades do plano de atendimento escolar da rede estadual de ensino de Minas Gerais conforme encaminhamento da 22ª reunião ordinária da comissão de educação ciência e tecnologia dessa casa realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas no ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 requerimento em comissão número 4.264 de 2023 a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada visita ao procurador geral do Ministério Público de Minas Gerais Jarba Soares Júnior no município de Belo Horizonte para discutir as irregularidades do plano de atendimento escolar da rede estadual de ensino de Minas Gerais conforme encaminhamento da 22ª reunião ordinária da comissão de ciência e tecnologia desta casa realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas no ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 acho que tem dois requerimento em comissão número 4.265 de 2023 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 6 do regimento interno seja realizada visita ao advogado geral do Estado de Minas Gerais Sérgio Pessoa de Paula Castro no município de Belo Horizonte para discutir as irregularidades do plano de atendimento escolar da rede estadual de ensino de Minas Gerais conforme encaminhamento da 22ª reunião ordinária da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia desta Casa realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas no ensino fundamental pelo Estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 requerimento em comissão número 4.269 de 2023 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância da manutenção da gestão democrática do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais FEPENG diante da possibilidade de alteração por parte do governo estadual da composição do referido Fórum requerimento em comissão número 4.270 de 2023 a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que reformule a resolução S.E. número 4.869 de 5 de julho de 2023 de modo adequá-la ao disposto na Lei Estadual número 12.768 de 1998 em especial ao seu artigo terceiro que exige autorização legislativa e avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do município para fins de descentralização do ensino fundamental requerimento em comissão número 4.271 de 2023 a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância da garantia constitucional da oferta de educação de jovens e adultos na rede estadual em observância ao disposto no inciso 9 do artigo 206 da constituição federal de 1988 por isso que eu votei requerimento em comissão número esse aqui está sem número a deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater e dar continuidade às discussões ocorridas na 22ª reunião ordinária desta comissão realizada em 20 de setembro de 2023 com o objetivo de debater os impactos da ausência de abertura de vagas para matrículas no ensino fundamental pelo estado e as diretrizes do plano de atendimento escolar da rede estadual para o ano de 2024 todos esses requerimentos de autoria da deputada Beatriz Cerqueira em votação os requerimentos as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira obrigada deputada Macaia Varisto gente a Liliane Tibúcio ela está aqui foi o que eu me confundi então a Solange a Diliana com a palavra Diliana e depois o José Luiz Rodrigues Boa tarde a todos cumprimentando a deputada Beatriz Cerqueira ai desculpa é porque está meio esquizinha de outra situação está de ponta cabeça a educação no estado está muito complicado então tem que deixar ela de ponta cabeça mesmo cumprimentando a deputada cumprimento toda a mesa cumprimentando a nossa coordenadora cumprimento todos os presentes eu estou aqui como professora da rede estadual sou da escola estadual professor Moraes lá trabalho com o novo médio nós estamos com um problema também de escolha agora com várias matérias dos itinerários essa semana complicado o aluno pergunta para mim a senhora vai trabalhar com humanidades se a senhora for trabalhar eu fico a gente não sabe quem vai trabalhar no próximo ano eu sou contratada eles sabem disso sem contar voltando ao plano de atendimento também eu sou professora do EJA da escola estadual Augusto de Lima tanto que a deputada teve lá semana passada justamente devido ao plano de atendimento na visita técnica eu estou assim muito preocupada primeiro que a gente no caso do EJA em agosto não permitiu matrícula já foi um problema como a Annalise falou a questão da idade que vai fazer o aniversário que não vai ter o direito de matricular eu tenho aluno no EJA de 54 anos geralmente está acima de 25 anos que eu tenho meus alunos do EJA do segundo EJA e do terceiro me preocupa muito é interessado quer mudar está vindo a situação falam comigo se eu não estudar eu estou hoje na condição que eu estou no subemprego é porque eu não estudei não tive oportunidade na idade certa outra coisa que a gente preocupa também é com lógico esse plano de fechamento de permissão da educação eu como uma professora hoje que foi alfabetizada aos 11 anos de idade que eu fui aluna do Mobral aí eu fico preocupada se não fosse o Mobral naquela época eu não seria professora hoje de EJA então eu me identifico eu falo isso para os meus alunos a gente a única transformação que a gente tem é pela educação Bia eu estive fazendo o levantamento ontem eu fiquei muito triste com o plano de atendimento a respeito do MTI gente está preocupante a escola vazia mas é porque o aluno precisa trabalhar sem contar com a terminalidade do MTI regular eles estão colocando o ensino profissionalizante em todos os MTI não estou me inventando mentira porque a escola estadual Silviano Brandão está em terminalidade a partir do ano que vem todas as turmas são profissionalizantes se eu estiver emitindo que a Secretaria do Estado me desminta aqui porque fui informada disso olha um aluno que não tem o direito de escolha nem o curso é obrigado a escolher entre quatro opções transação imobiliária informática eu fiz questão de fazer o levantamento logística e esqueci o outro nome agora sei que é mais ou menos a mão de obra qual o levantamento que o Estado fez para ofertar esse curso técnico transação imobiliária eu fiquei assim imaginando que tipo de transação imobiliária se estivesse formando corretor de imóveis para atuar com o registro tudo aí sabe como é a promessa que eles fazem a escola mesmo não é porque eles a promessa que eles vão sair daqui empregados como como onde aí o que que me vem à cabeça quando vem aquela propaganda do trilha como o aluno não vai sair empregado de lá que a gente sabe que não aí ele fala assim então vou para o SESI para o SENAI para receber 600 reais que é isso que o governo faz transfere o dinheiro do Fundeb para pagar o aluno 500 reais do trilhas para ele sair da escola regular porque ele não tem oportunidade porque o governo não paga então para o aluno ser profissional na escola estadual pagar um salário mínimo ou um salário mínimo para ficar o dia inteiro chega de 7 a 16 e 35 sem nada de formação primeiro está pegando os profissionais logicamente que ele acabou com o regular pega os profissionais para dar aula de curso técnico porque ele realmente não teve formação como a Bia falou não permite nele sair da escola com a remoção e lotação prende as pessoas dentro da escola o aluno não sai com nada de formação promessa de emprego onde é na secretaria de estado na subintendência fazer transação imobiliária vender os prédios públicos para a prefeitura só se for assim porque não tem outra oportunidade outro jeito de fazer transação imobiliária não ó Bia a Macaé está na presidência um requerimento para discutir o MTI na escola estadual e fazer uma audiência pública para trazer me pediram isso porque está demais tá não consulta a comunidade se ele quer fazer esse curso técnico e põe aquele aquela fake lá né a fake que o aluno vai sair empregado mentira minha filha é adolescente e ela estuda no Vila Lobos para ela conseguir emprego desde os 15 anos ela passou por N entrevista de jovem aprendiz conseguiu esse ano graças a Deus né para poder estar me ajudando é isso que os filhos da classe trabalhadora precisa de filho trabalhando para ajudar em casa porque está difícil é para todo mundo eu sou professora e preciso dessa ajuda também imagina os meninos da Serra que a Macaé esteve lá que são meus alunos lá na escola Augusto de Lima se não precisa mais ainda de ter essa oportunidade ah uma denúncia não posso deixar de falar ontem eu cheguei na escola às 17 horas me deparo com a balança não Juliana a balança chegou e a escola já tem só balança não Macaé chegou maca chegou cadeira de roda sem acessibilidade na escola que é absurdo com dinheiro público então como é que você faz uma cadeira anda cadeira de roda para uma escola que só tem escada então tem que investigar para onde está indo dinheiro público não adianta só fazer assembleia fiscaliza e falar fazer as denúncias e não tomar providência para onde com a empresa que está comprando essas cadeiras de roda balança ó eu estou cansado e ontem eu me cansei fazendo esse levantamento e deparando com a escola com isso depois do levantamento acabando com o ensino médio chegar na escola e deparar com a balança chegando na minha frente eu já sou um pouquinho gorda né fiquei até chateada será que será que quer me pesar ou para o aluno comer menos o aluno chegou é para a gente não merendar na escola que está querendo pesar eu não sei qual a intenção eu quero saber de onde está vindo a compra dessas desses materiais desses instrumentos que geladeira já encheu microondas já encheu a escola agora está vindo para a balança para a maca e para a cadeira de roda eu estou com problema no joelho talvez na cadeira de roda se tivesse acessibilidade eu ia utilizar ó gente muito obrigada desculpe o desabafo tá muito obrigada ó gente eu tive na escola Augusto de Lima realmente é muito triste a situação e o que está acontecendo gente é um processo vocês já falaram aqui a manhã inteira mas é isso mesmo é um processo eu chamei o Zema hoje de pressão baixa num videozinho que eu fiz para o Instagram né mas é isso mesmo ele vai matando a gente assim ó aos pouquinhos né é impressionante mas nós vamos resistir então a situação do Augusto de Lima é muito séria porque é uma escola que atende os alunos do aglomerado da serra é a única oportunidade que esses alunos têm de acesso à educação e é exatamente nesses lugares onde a perversidade desse partido e desse governo ela é maior né porque acaba com a possibilidade com a mínima possibilidade que esses adolescentes têm de acessar o ensino médio desconhecendo né qual que é a realidade concreta da vida desses estudantes eu vou chamar aqui gente o Jairo Nogueira presidente da CUT gente só pra vocês estão vendo aqui que a gente está transitando é porque nós estamos em plenário e estamos aqui na audiência tá certo então uma deputada fica aqui a outra vai pra plenária a gente está fazendo esse revezamento Jairo Boa tarde boa tarde Denise boa tarde às companheiras e companheiras da educação eu estava ali sentado pensando está parecendo um filme de terror eu sabia que estava ruim mas não imaginava que estava péssimo desse jeito como é que está o descaso com a educação aqui em Minas Gerais como é que está o descaso com a educação pública em Minas Gerais pelo governo Zema é do que nós estamos vivendo coisas que foram colocadas aqui do próprio projeto que a Annalise colocou pra gente como é que coisas absurdas colocadas mas é é intencional não é nada aqui de houve um erro é intencional da parte do governo Zema de destruir a educação pública em Minas Gerais de destruir a saúde pública em Minas Gerais de destruir a Semig e a Copaz em Minas Gerais aí a gente fica pensando o que vai sobrar em Minas Gerais isso aqui vai virar um paraíso do agronegócio vai virar um paraíso da mineração vai virar um paraíso dos rentistas porque não vai ter mais nada no estado não vai ter mais nada não vai ter educação pública o governo vai investir aonde a sua arrecadação de ICMS que ele está inclusive propondo de aumentar agora aumentar em alguns itens aí que para ele é superfluo mas que para a população às vezes é essencial então é uma coisa assim absurda que a gente está vendo aqui hoje na Assembleia da proposta do governo é bom ter tido essa audiência que a Assembleia tem uma audiência muito grande que as pessoas vão assistir e vão entender eu não sou do ramo da educação sou trabalhador da Semiga eletricista mas entendi muito bem o que foi colocado aqui tive uma aula aqui hoje com vocês da educação do que o governo está propondo para a educação em Minas Gerais a gente precisa expandir isso sabe Denise ver a forma que a gente consegue sabe Macaia talvez de audiências nas periferias ir para os bairros chamar a juventude para participar desse debate que está influenciando diretamente a nossa juventude com o que está acontecendo e está influenciando diretamente os trabalhadores e trabalhadoras que às vezes não tem oportunidade de estar aqui porque está trabalhando o dia inteiro talvez a gente conseguisse um processo de tornar isso mais acessível às pessoas lá na periferia onde a pessoa está para que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais que é o estado em que a gente está vivendo o caos gente quem viaja vocês que vieram do interior para cá as estradas de Minas Gerais estão um caos você vai na saúde de Minas Gerais está muito ruim a educação foi colocada aqui para vocês e no meu ramo só para terminar onde que eu estou na Semig hoje nós somos 4 mil funcionários para atender toda a população mineira na questão de energia elétrica e da forma que está caminhando a empresa nós vamos chegar no final do ano com menos de mil trabalhadores que o povo não está aguentando mais ficar na Semig o número de acidentes de trabalho aumentou demais a nossa empresa por conta desse déficit de trabalhadores e trabalhadoras estão lá dentro então também é mais uma denúncia feita aqui na Assembleia e essa questão da educação a gente precisa estar muito atento então parabéns ao Sindhult parabéns a Beatriz Serqueira pela audiência a Macaé que está aqui agora com a gente foi muito esclarecedor para todos nós e contem com a CUT Minas no que for possível a gente poder expandir que mais pessoas consigam ouvir o que foi dito aqui hoje e pensar em uma forma diferente para o estado de Minas Gerais pelo que eu ouvi aqui hoje na minha concepção não sou jurista mas para mim o Zema tinha que sair preso para a cadeia pelo que ele está fazendo aqui com o estado de Minas Gerais um abraço a todos obrigada Jairo vou convidar o Robson Robson Gomes Silva que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios cadê a gente? obrigado aí pela oportunidade quero saudar a companheira Macaé em nome dela e da Denise Romano todos os companheiros e companheiras estão presentes aqui gente primeira pergunta mãos dadas com quem? porque só pode ser com o grande capital aquele mais instruidor aquele que privatiza aquele que explora o mais pobre para enriquecer ainda mais o mais rico essa audiência aqui está demonstrado que o processo de municipalização ele é um projeto político aberto para desmontar a educação dos nossos filhos e filhas e prejudicar de forma profunda a comunidade escolar a qual eu faço parte porque meu filho estuda numa escola municipal e aí eu quero colocar um outro detalhe aqui tudo isso que nós escutamos de análise do Diese todas as análises que foram feitas aqui gente isso está acontecendo às costas da população mineira ninguém sabe disso não ninguém sabe que 137 mil professores vão ficar desempregados ninguém sabe que vão ser oferecidas no ano que vem menos 89 mil vagas na escola ninguém sabe disso ninguém sabe que 3400 turmas estão sendo fechadas aí eu pergunto o fechamento das escolas e a especulação imobiliária caminham juntinhas nós sabemos que a maioria dessas escolas estão em lugares estratégicos e com metro quadrado caríssimo e aí o esquema o esquema montado para poder destruir a educação e ainda de quebra entregar para a iniciativa privada os metros quadrados mais caros que estão aqui em Belo Horizonte além do transporte escolar e aí por fim gente eu quero aqui me somar a essa luta sou trabalhador dos correios mas eu quero me somar a essa luta e eu quero dedicar o meu tempo livre a explicar a cada pessoa da minha comunidade onde eu moro lá no bairro Concórdia e região que tem quatro escolas que estão na lista para ser municipalizada e aquela população que mora lá nos aglomerados ali na região os filhos vão ficar sem escola e eu estou nesse meio então eu vou me dedicar a cada tempo para poder fazer essa denúncia e levar o esclarecimento que os nossos filhos e filhas vão ser prejudicados com esse processo do Romeu Zema e aí a camisa que eu visto aqui é a descrição do que o governo está fazendo com a escola aqui em Minas Gerais a crise do problema aqui não é crise é projeto político de desmonte das escolas nós os nossos filhos e filhas e nós temos que denunciar e nós temos que chamar todo mundo para entender e lutar junto contra esse desmonte obrigado Macaé Obrigada Robson professor José Luiz professor José Luiz eu vou te pedir um favor você está com a palavra mas eu vou pedir para você fazer três minutos porque daqui a pouco gente nós temos parlamento jovem aqui então eu preciso controlar os tempos aqui eu chego no final para controlar os tempos para falar gente tem que ter tempo vai Zé Luiz boa tarde a todos e a todas assim demorou muito eu tive que comer alguma coisa ali fora mas assim na presença dos representantes do governo eu queria dizer assim com muita tranquilidade esse projeto de lei 4869 o projeto que o governo está implementando em Minas Gerais ele é um projeto e uma proposta um projeto de governo excludente cruel misógino racista injusto por que eu estou tratando isso aqui conjunto dessa lei hora discutida aqui hoje de manhã prejudica os trabalhadores as negras e os negros e os mais pobres feito isso sem delonga eu me inscrevi nessa tarde aqui para poder falar muita gente falou hoje aqui mas eu trouxe aqui o relato das escolas que nós fizemos a nossa subsédio sobre o projeto de coabitação coabitação nada mais é do que eu levar para morar no meu apartamento a minha amiga Daniela com o Zé Bruno e convidar a amiga Ana Paula para levar o Luiz com os três filhos dela para morar lá em casa dividir a mesma cozinha e a casa só tem em três quartos isso é que é coabitação das escolas aí nessa coabitação a vocês que aqui estão escuta essa aqui a pessoa diz para mim diz para a gente o seguinte a sua escola tem coabitação como que é a coabitação na sua escola horrível a estrutura da escola o administrativo e pedagógico não funcionam há constante divergência entre os servidores porque nós temos dois sistemas de educação na nossa escola se a escola é coabitada como que é péssimo para todos nós profissionais caímos no esquecimento somos invisíveis sua escola é coabitada como é que é muito ruim nós não temos mais identidade quais são os profissionais afetados professoras regentes secretária diretor coordenador agente de limpeza como é que é o serviço que acontece lá há um descaso com os professores que passaram o concurso para trabalhar na função de lecionar e que foram obrigados a deixar os seus cargos a outra a sua escola é coabitada eu vou passar para o relato das mulheres negras que está aqui na frente que eu acho importante quando eu chamo que o processo é racista o projeto do Zema no Estado é racista e sexista diz a pessoa o seguinte sua escola é coabitada como é que é péssimo quais os problemas que você vê na sua escola onde eu estou nós estamos a revelia e estamos todos naquele espaço sem condição para trabalhar a outra houve dispensa de servidores falta de infraestrutura conflito entre a gestão municipal e a gestão estadual nessas escolas a outra são relatos de mulheres eu fiz esse recorte de gênero por isso que eu é importante é um projeto sexista racista e quem é afetado são as trabalhadoras e trabalhadoras porque é o seguinte quando aqui foram faladas que são 136 pessoas no estado 855 escolas eu estou falando de mulheres trabalhadoras de homens trabalhadores e cada um deles você tem um homem ou mulher você tem filho tem a mãe um pai você tem uma família 137 famílias então quando você desemprega quando vai ficar cair no limbo do desemprego afeta o estado como um todo não afeta as pessoas que estão aqui tem doido que tem o trabalho em outro lugar mas os nossos trabalhadores nossos colegas de trabalho tem dois cargos do estado eles vão viver do que então quando a gente fala que a chancela que o Igor chancela para o governador de estado isso é muito sério ele como servidor é um professor de carreira se eu pudesse um conselho eu diria o seguinte vaza que está feio o que você está fazendo com os trabalhadores na rede estadual e aí continua aqui que eu vou terminar que tem relato depois eu passo para a mesa tem coabitação na sua escola diz a professora tem pessoas para atender a coabitação eu sofro as consequências o atendimento aumentou muito porque os pais não entendem até hoje o que é coabitação e cobram de mim naquele espaço eu estou exausto eu estou doente terrível trabalhar desse jeito por último tem coabitação na sua escola como é que é a gestão a gestão nós temos desorganização rixa entre os nossos alunos que chegaram os que chegaram da prefeitura nós temos um fluxo muito grande de professores que eles amparam dentro das suas escolas e termina o seguinte que é o mais assim diz a pessoa a professora são só mulheres quantas escolas foram municipalizadas quantas turmas foram municipalizadas na escola 18 turmas sua escola é coabitada sim qual é a dificuldade de adaptar de adaptação de funcionários alunos a questão da merenda quem foi afetado todos os funcionários do ensino fundamental do turno da tarde termino o meu relato e aqui tem outros relatos para dizer para vocês o seguinte que esse projeto governo Zema para o estado de Minas Gerais e as coisas que ele tem feito com a educação é um projeto cruel sexista racista desumano injusto porque o que está por detrás dessa política de desmonte da escola pública de Minas Gerais é algo que as pessoas vão estudar daqui a 5, 6 anos no mestrado doutorado e vai apontar o seguinte qual que é a característica que me assusta é você pegar o que é público todos nós que estamos aqui nessa sala trabalhadores a grande maioria homens e mulheres negras mulheres e trabalhadoras diziam que o nosso serviço na escola a escola pública é um lixo os profissionais tem que ter tudo para ir na iniciativa privada e que nós somos estorvo aí você pega esse estorvo passa pela educação passa pela saúde chega a Semig chega a Copasa e mais ainda eu quero enaltecer hoje aqui a presença dessa comissão de educação em relação aos professores que são na condição e todas as mulheres que fazem parte dessa comissão que tem dado espaço nessa comissão para a gente poder trazer esse debate então as pessoas estão adoecidas com o processo que está acontecendo cruel que é o processo de coabitação que é o desumano nas escolas do estado de Minas Gerais obrigada professor Zé Luiz eu vou passar agora para o Gustavo Lopes Pedroso subsecretário da subsecretaria de articulação educacional da secretaria de estado da educação representando aqui o secretário Igor de Alvalengo Oliveira e Cassati Rojas pedir também compreensão aí no prazo está certo porque a gente precisa desocupar esse auditório para o parlamento jovem três minutos boa tarde a todos e a todas especialmente deputada eu queria cumprimentar aqui os participantes aqueles que estão ainda até esse horário também nos assistindo remotamente e cumprimentar os nossos gestores escolares superintendentes regionais de ensino servidores da nossa secretaria de estado de educação servidores públicos que fazem parte de todo o projeto de plano de atendimento e de toda a organização que está sendo feita para o ano letivo de 2024 então um agradecimento especial aos servidores públicos assim como eu que fazem parte da secretaria de estado de educação e aí eu acho que é um ponto importante a gente a gente esclarecer inicialmente pelo próprio processo do plano de atendimento é importante a gente entender que o plano de atendimento ele faz parte de todo o planejamento de toda a organização que a secretaria tem feito para o ano letivo de 2024 e aí quando a gente desenvolve um plano de atendimento em diálogo com as nossas superintendências regionais de ensino com as nossas escolas a gente de fato está garantindo a gestão democrática dentro desse processo então deputada posso continuar por favor gente vamos garantir a fala gente obrigado deputada então eu acho que é importante que a gente nesse momento entenda um pouco do conceito do plano de atendimento e aí a gente de fato garantir para os nossos estudantes a continuidade dos estudos para os nossos estudantes aqueles estudantes que estão fora da idade séria garantir o atendimento para as nossas escolas e principalmente aqueles estudantes que inclusive estão fora das escolas e que com o processo de busca ativa a gente consegue garantir atendimento e vaga para esses estudantes e aí é claro o plano de atendimento é pautado não só pela constituição federal mas pelo próprio plano estadual de educação a própria LDB então assim um plano robusto e sustentado nessas legislações tanto estaduais quanto federais e aí um ponto que eu gostaria de trazer até contra-argumentando o que o Diego do GES trouxe aqui no início da nossa fala é de que esse plano e as orientações que estão postas nessa legislação não são novidades a novidade de fato é justamente a gente por um processo transparente de diálogo com a nossa rede a gente garantir isso dentro de uma resolução da Secretaria de Estado de Educação então esse é um ponto importante para ser citado porque agora a gente legitima isso por meio de uma resolução da Secretaria com base em todo o amparo já discutido amplamente aqui nesta audiência e a gente dá transparência isso para a rede para de fato a gente garantir com que a gente faça um planejamento adequado para o atendimento escolar então não há ineditismo em relação ao que está posto na resolução a própria forma da resolução que de fato traz essa transparência e essa legitimidade como uma instrução e aí um ponto que eu também queria destacar nesse aspecto do diálogo e de tudo que a gente tem feito com as nossas escolas a gente hoje está na última semana da validação do plano de atendimento considerando os prazos para o início do ano letivo de 2024 e a gente já alcançou mais de 98% junto com a análise técnica e criteriosa com todas as nossas escolas de validação dos planos de atendimento das nossas escolas estaduais seja pela própria gestão escolar seja pela superintendência regional de ensino ou seja pelos servidores públicos que atuam no órgão central da secretaria então esse é um ponto especial para a gente para a gente mencionar aqui eu mesmo Igor só um minutinho por favor Gustavo desculpa como você disse que vocês já estão finalizando eu queria aferir com você esses números serão quantas turmas fechadas em relação ao plano de atendimento a gente não a gente a gente garante atendimento a todos nossos estudantes a gente não está falando de fechamento de turmas ou de qualquer impacto para os nossos estudantes e para os nossos servidores a gente hoje garante consegue garantir de fato só numa análise prévia é claro que o plano ainda vai ser efetivamente fechado mas uma análise prévia que a gente tem de dados dados de hoje quarta-feira mais de 62 mil turmas no plano de atendimento projetados pela secretaria de estado de educação para o ano letivo de 2024 e esse ano foram quantas esse ano na nossa rede a gente tem 62 mil e 65 turmas a gente está com um quantitativo maior de turmas projetadas do que o que está posto hoje na realidade das nossas escolas comparando efetivamente a projeção para 2024 e o que está posto hoje com o quantitativo de turmas é porque assim eu estou te perguntando porque como eu tenho feito visitas técnicas também o que a gente está observando por exemplo vou falar da escola Augusto de Lima que eu visitei muitos estudantes da periferia de Belo Horizonte eles não conseguem ficar tempo integral na escola porque tem jovem aprendiz então ele fica meio horário na escola meio horário ele está no sistema de aprendizagem e esses jovens eles serão completamente excluídos na proposta que vocês estão fazendo hoje vocês querem transformar a escola em tempo integral então automaticamente essas turmas se eram 20 turmas passarão a ser 10 turmas então estou dando assim esse exemplo então eu queria saber efetivamente na sua projeção quantas matrículas por exemplo no primeiro ano do ensino fundamental quantas no sexto ano que seria o antigo quinta série do ensino fundamental quantas no primeiro ano do ensino médio a gente precisa aqui trabalhar com dados muito reais porque assim é muito grave isso porque o estado o atendimento educacional em Minas Gerais pode ficar insolvente em janeiro do ano que vem entendeu só continuando deputada e aí isso é um ponto importante a gente pode apresentar esses dados por nível por etapa inclusive no mês passado eu estive inclusive em reunião com os representantes do sindicato a gente no momento prévio ainda do plano do plano de atendimento ainda um momento de validação pelas escolas e ficou efetivamente o nosso compromisso de inclusive uma reunião na data de hoje que teríamos de passar esses dados e essas projeções mas a gente está muito seguro em relação ao atendimento a todos os nossos estudantes por conta efetivamente das projeções que são feitas com base na intermação então se o estudante hoje está no primeiro ano do ensino médio ele tem vaga garantida no segundo ano do ensino médio se o estudante está no sexto ano do ensino fundamental ele tem vaga garantida no sétimo ano então assim não tem nenhum problema da gente disponibilizar essas questões relativas às projeções porque elas são justamente feitas por servidores públicos que de fato analisam o critério atual de intermação então a gente garante o atendimento para os nossos estudantes que estudam nas nossas escolas sem esquecer também de estudantes que estão fora das escolas e por isso que inclusive a gente tem o próprio processo do busca ativa e aí um ponto importante sobre a situação da escola estadual Augusto de Lima assim como outras escolas considerando as próprias metas do plano estadual de educação a gente também fez adesão ao programa de tempo integral do governo federal enfim todas as metas que a gente tem que alcançar com o aumento de escolas em tempo integral não só do ensino médio mas do ensino fundamental também e aí o consequente aumento do número de matrículas a nossa expansão ela está em consonância com as diretrizes tanto estaduais quanto nacionais em relação a isso e a gente inclusive está analisando o caso da escola estadual Augusto de Lima junto a SRE Metropolitana A para avaliar a continuidade porque os estudantes lá já fazem parte do ensino fundamental o tempo integral e poderiam dentro da condição lá colocada continuarem a oferta no caso do ensino médio em tempo integral então deputada é só para concluir minha fala em relação a questão da sua pergunta e também o caso citado da escola estadual Augusto de Lima e aí continuando minha fala um ponto importante que eu acho que é necessário a gente trazer como aqui a gente foi a gente citou a todo momento amparos legislações o que está posto em normativa mesmo e aí eu queria até resgatar como eu disse a resolução ela é inédita mas o que está posto nas orientações desde a existência do processo do plano de atendimento realmente são as mesmas como foi dito aqui é um recorte do que já era colocado como diretriz na Secretaria de Estado de Educação e aí eu pedi para a minha equipe técnica porque a minha equipe técnica já tem um grande tempo já trabalha muito tempo com esse assunto para resgatar inclusive uma orientação na época era uma diretriz um documento orientador do plano de atendimento do ano de 2017 por exemplo e aí a gente a gente reforça aqui por exemplo e eu estou fazendo vou fazer a leitura bem breve aqui da orientação em relação ao atendimento do ensino fundamental que é o tema dessa audiência todo estudante cadastrado tem garantia de vaga no ensino fundamental em uma escola pública próxima da sua residência é o mesmo texto que está hoje na resolução a expansão de vagas do ensino fundamental anos iniciais se necessário deverá ocorrer prioritariamente na rede municipal no caso do município ter capacidade de atender a essa demanda com qualidade ou manifestar um interesse em atender a demanda dos anos iniciais de alguma escola estadual deverá se manifestar por meio de ofício dirigido à Secretaria de Estado de Educação o diálogo entre Estado e município é fundamental para a análise de cada situação então assim esse regime de colaboração quando a gente faz uma análise um estudo de caso para um eventual encerramento gradativo dos anos iniciais do Estado e absorção disso pelo município exige premissas e critérios para que a gente consiga fazer essas alterações dentro do atendimento inclusive para um benefício para a própria comunidade escolar por exemplo uma expansão de ensino médio em determinada localidade ou escola então hoje o que está posto na nossa resolução e o que já era colocado há mais de 10, 15, 20 anos nos documentos orientadores do plano de atendimento está pautado no que está colocado na LDB então efetivamente aquilo que é prioritário para o Estado e aquilo que é prioritário para o município e aí eu acho que vale a pena a gente reforçar um pouco do que está posto no texto da lei em relação a isso e aí eu vou vou tomar liberdade de fazer a leitura aqui no caso da própria LDB como responsabilidade do Estado definir junto com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma das esferas assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem e no caso do município oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência então assim um ponto que eu queria reforçar aqui para todos é que não há nenhum tipo de imposição em relação a esse encerramento gradativo posto identificado em algumas situações dentro da rede estadual de educação a gente faz um diálogo constante com as secretarias municipais de educação então isso é importante que seja que seja dito a gente tem todas as comissões de cadastro escolar as comissões de zoneamento as equipes técnicas que cuidam desse planejamento dentro do atendimento escolar e aí dentro dessas análises que são feitas considerando a estrutura física tanto da rede municipal quanto da rede estadual a gente consegue de fato fazer uma projeção em consonância com a enturmação da rede estadual e aí já encaminhando para o final é importante que seja dito e eu estava aqui em alguma audiência sobre o projeto mãos dadas é importante esclarecer a diferença entre o plano de atendimento escolar e o próprio projeto mãos dadas que é um projeto que a gente instituiu desde 2021 e aí primeira premissa todos os dois os dois tanto deputada gente por favor gente por favor vamos garantir a fala eu só vou pedir o seguinte o nosso tema aqui hoje é o plano de atendimento mão dadas nós já fizemos essa audiência aqui está todo mundo suficientemente esclarecido vamos focar no plano de atendimento sim e já encaminhando é por conta da questão relativa a descentralização então está muito claro na legislação relativa a descentralização do ensino de que a gente não está fazendo isso dentro de um processo o plano de atendimento é uma rotina é um processo que garante o direito à educação para os estudantes da nossa rede estadual de educação e como está posto na 12.768 lá de 1998 a descentralização do ensino compreende a transferência de escolas de ensino pré-escolar e fundamental da rede pública do estado aos municípios ou seja não tem nada a ver com o que a gente está falando em relação ao processo rotineiro e que sempre existiu que é o plano de atendimento escolar da secretaria de estado de educação e aí para encerrar eu gostaria de fazer pequenos adendos a situações que foram trazidas aqui em relação ao número de matrículas a gente inclusive já respondeu para essa casa um requerimento em relação a isso e um ponto que é importante a gente trazer e destacar é considerando inclusive o próprio censo demográfico também o próprio censo escolar o que a gente vem sofrendo não só na rede estadual mas na rede particular e na rede municipal também a análise demográfica deputada então assim alterações demográficas que de fato estão acontecendo na sociedade que estão impactando a nossa população em idade escolar esse é um tema que merece realmente uma análise mais aprofundada uma outra situação trazida aqui quando foi usada a expressão do concurso público protocolar e aí eu acho que é válido a gente interpretar o que significa o protocolar primeiro acima de tudo concurso público muito importante para a nossa rede estadual de educação e se é de fato protocolar é porque estamos seguindo toda a legislação para de fato garantir a realização desse concurso então inclusive tranquilizar os mais de 300 mil inscritos no concurso público da Secretaria de Estado de Educação em relação a garantia dessas quase 20 mil vagas ofertadas e que terão suas provas aplicadas suas provas aplicadas no próximo mês ponto importante também é a gente destacar por favor gente é a gente destacar como eu disse a gente tem tratado a expansão do tempo integral com base em duas diretrizes essenciais e aí já trazíamos a diretriz do plano estadual de educação e agora principalmente a partir do mês de maio mês de junho com a diretriz do governo federal o programa de adesão ao tempo integral que não é também só um programa do governo estadual é um programa que a gente inclusive estimula a adesão dos municípios meta aí do governo federal de mais de um milhão de matrículas em tempo integral entre ensino médio e ensino fundamental então compromisso do estado nessa adesão ponto importante também trazido dentro dessa audiência é a questão do nosso diretor de escola é importante deixar bem claro aqui que o diretor de escola é de fato nomeado ou designado para essa função pelo governador do estado mas a gente não pode tirar a legitimidade do processo de indicação de diretores e de vice-diretores que aconteceu nesse caso no último caso inclusive em novembro do ano passado com mais de um milhão de votos de todas as comunidades escolares das mais de 3.424 escolas estaduais então de fato foi trazido aqui que ele é designado pelo governador de fato há uma nomeação específica porque é um cargo em comissão da secretaria mas a gente não pode esquecer desse processo democrático construído que inclusive é referência para o Brasil inteiro Igor eu não vou conseguir deixar sua companheira falar se você continuar desculpa eu só te chamo de Igor porque você está representando o secretário desculpa mas aí a gente pode combinar deputada se Simone se sentir contemplada a gente pode eu posso finalizar a fala da secretaria outro ponto importante para a gente garantir foi dito aqui número mínimo de estudantes de fato a gente tem conforme inclusive todo o amparo a gente tem o número mínimo para desmembramento de turmas mas é importante citar não existe número mínimo para a gente garantir atendimento aos nossos estudantes onde tiver um estudante esse direito vai ser oferecido e vai ser garantido para os nossos estudantes então eu queria ressaltar isso porque o que está posto hoje na nossa resolução e que o que já era colocado em todos os documentos orientadores é o número mínimo para o desmembramento de turmas e o dimensionamento efetivamente dessas turmas ponto importante também a gente citar o nosso plano estadual de educação já estive nessa casa também debatendo sobre o plano estadual de educação e está preconizado na própria legislação o regime de colaboração entre estados e municípios então caberá ao poder público estadual e municipal no âmbito de sua competência em matéria de educação a adoção das medidas governamentais necessárias para atendimento às metas e o que a gente faz hoje de um trabalho principalmente das escolas com as superintendências regionais de estarem junto com os municípios nessa organização do atendimento não só da rede estadual mas da rede municipal é de fato uma ação concreta do que está sendo preconizado no plano estadual de educação e aí para finalizar de fato agora em relação a questão do direito à vaga isso foi dito aqui e aí eu até questiono há levantamentos porque a Secretaria de Estado de Educação acompanha isso com os órgãos competentes de fato a garantia e a disponibilização da vaga seja pela rede estadual ou seja pela rede municipal inclusive a gente com todo o processo do enfrentamento ao abandono e evasão escolar e da própria rotina do Buscativa que também é um processo rotineiro que a gente tem feito a gente garante o atendimento de vaga para os nossos estudantes dentro do seu zoneamento então não há o que se falar em perda de vagas ou a não garantia do direito à vaga daquele estudante na rede pública por conta das diretrizes e orientações em relação ao plano de atendimento e em relação também aos casos específicos que foram trazidos aqui pela plateia e também pelos participantes aqui da mesa eu me comprometo deputada a gente de fato fazer uma análise de cada caso entender exatamente as situações trazidas das escolas as situações trazidas em algumas comunidades para a gente conseguir de fato dar um retorno e conseguir justificar o que está sendo colocado no mais eu agradeço a todos e a todas e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos muito obrigado e boa tarde obrigado Gustavo pois não vou passar a palavra para Simone Aparecida Emerick superintendente de organização escolar e informações educacionais Boa tarde a todos boa tarde a mesa aqui na pessoa da deputada Macaé e a cada um servidor público que está conosco aqui presencial ou virtualmente pelo site da Assembleia eu queria trazer complemento de duas informações que eu acho que são válidas até em função de um levantamento que foi feito pelo Diese e também pela Annelise com relação a matrícula desses estudantes é de conhecimento dos nossos servidores da educação os termos do parecer 388 do Conselho Estadual de Educação que garante matrícula em qualquer tempo ao estudante no ingresso na sua vaga na rede pública então a questão da matrícula no início do período letivo que é posta na resolução visa na verdade a organização do atendimento e da vida escolar desse estudante que talvez em idade insuficiente para o ingresso na EJA Médio teria que ficar seis meses mal atendido digamos assim ou sem o atendimento da EJA Médio para poder entrar no ano letivo de 2024 no ensino médio no primeiro ano então a gente garante que no ano de 2024 a gente não vai ter essa oferta quebrada esse aluno vai ter condição de dar continuidade aos seus estudos nesse sentido e para além disso chamar atenção para os dados que são publicizados pelo portal do INEP com relação ao censo escolar da educação básica e nessas informações a gente consegue acompanhar a evolução das matrículas nas quatro redes de ensino que o censo trata as quatro redes de ensino tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio então é importante a gente dizer que quando a gente trata de plano de atendimento e diz da oferta prioritária do ensino fundamental pela rede municipal de ensino quando há a condição desse atendimento a gente não está falando que o estado vai fechar essas turmas acho que da forma como foi colocada no início da apresentação do dia ex-deputada a gente pode ter sido levado a pensar de forma equivocada que no ano de 2024 não haverá o ensino fundamental na rede estadual de ensino ele está mantido da forma como nós viemos estudando junto com as regionais e escolas então é possível comprovar essa oferta via censo escolar a gente já tem os dados preliminares do censo divulgados pela portaria INEP 1830 publicado no dia 13 de 13 de setembro publicada no dia 18 então a gente pode ter acesso a essas informações das quatro redes de ensino assim como numa pesquisa lá nas informações educacionais do INEP ter acesso aos anos anteriores então o plano de atendimento 24 ele preza pela organização do atendimento escolar dentro da capacidade de oferta das escolas e das modalidades e etapas de ensino que são ofertadas e ele não põe de forma alguma o fechamento integral do ensino fundamental na rede estadual de ensino muito obrigada obrigada simone bom gente antes de concluir eu queria só aqui fazer algumas considerações primeiro vou falar um ditado que eu gosto o peixe morre pela boca quando a resolução publicada no âmbito de um governo que constrói toda uma narrativa contra o Estado ou seja defende a privatização defende defendeu ao longo de quatro anos a municipalização de todo o ensino fundamental diz que defende o Estado mínimo o Partido Novo defende o Estado mínimo mas eu digo que nem é Estado mínimo é uma ausência total do Estado as palavras que podem parecer ser as mesmas elas são lidas dentro desse contexto as palavras elas não são neutras elas estão dentro de uma leitura de uma conjuntura política por isso é que assusta não é? assusta quando diz de encerramento do ensino fundamental porque a gente sabe quem é que está falando a gente sabe quem que é o emissor da mensagem essa é a questão é essencial e é por isso que a gente está fazendo essa audiência aqui porque o que é importante é vocês assumirem aqui que não vão fechar turmas o importante é vocês assumirem aqui que esse processo de atendimento e de organização vai ser negociado e não imposto quando eu vou na escola Augusto de Lima o que eu encontro lá? a escola gente tem uma parte dos seus banheiros que não está funcionando então chega na hora da alimentação de utilizar o toalete é fila gigantesca pode parecer lá da secretaria ou da superintendência que está tudo normal mas efetivamente quem está ali no cotidiano está vendo que não está normal então não dá para ser a toque de caixa e a força é outra questão também que eu acho que precisa ser refletida nós todos aqui vários aqui participaram das conferências municipais das conferências estaduais de educação da conferência nacional articulou fez pressão para a aprovação do plano nacional de educação estadual e nacional muita gente aqui estava lá da conferência nacional e a gente precisa lembrar muito bem quando nós aprovamos as metas do plano nacional nós aprovamos algumas coisinhas que as pessoas esqueceram quem defendeu o golpe na presidenta Dilma costuma esquecer nós defendemos 10% do PIB para a educação nós votamos o regime de partilha do pré-sal com 75% de investimento para a educação e 25% de investimento para o SUS o que foi quebrado após o golpe pelos governos que o sucederam então o plano nacional de educação e aí depois nós tivemos uma emenda condicional 95 que também congelou investimentos para a educação por 20 anos e que a gente está conseguindo começar a restabelecer esses investimentos agora com a eleição do presidente Lula então é fato que nós precisamos ampliar a educação integral mas isso não pode ser feito gente passando por cima da vida e do cotidiano dos nossos jovens vamos fazer ensino médio em tempo integral propondo uma política de assistência estudantil e garantindo uma bolsa permanência para os nossos jovens lá do Augusto de Lima que estão dizendo assim deputada eu não tenho como porque quando eu chego no ensino no ensino fundamental eu até consigo mas quando eu chego no ensino médio a minha família tem uma premência da minha contribuição e eu vou te dizer que era eu que nenhum jovem brasileiro tivesse que não frequentar uma escola de tempo integral e pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos eu defendo com todas as forças isso mas eu sei que o Estado brasileiro que negou o direito à educação da maioria da população brasileira ao longo de todo o século XX e a gente começou a ter um respiro com o processo de redemocratização do país depois neste momento a escola pública e o direito à educação está novamente sob ataque e aí Gustavo me desculpe quem ataca o direito à educação no Brasil são os liberais são os conservadores e você está dentro de um governo desse alinhamento desse alinhamento então tudo que você escreve eu vou ler não é gente dessa forma porque esse é o contexto essa é a agenda que vocês estão defendendo é o esvaziamento do Estado e vai esvaziar tanto que um dia vocês vão deixar de existir porque também não faz sentido vai gestar o que não é verdade é isso então assim não dá pra gente sabe querer fazer um jogo de palavra e de leitura querendo esquecer ou como nos alertaria o Paulo Freire não dá pra gente ser ingênuo ontem gente 102 anos de Paulo Freire e ele nos ensinou muito bem a não ter ingenuidade e a educar para a autonomia para a independência para que a gente possa compreender a favor de quem e contra quem se educa e é esse o contexto que a gente está vivendo então partindo de um caso específico que eu gostaria muito que vocês pudessem rever que é da escola estadual Augusto de Lima mas eu queria chegar aqui olha a escola quilombola é escola indígena cadê a comissão de educação escolar indígena que se perdeu no tempo as pessoas não tem direito não tem um espaço como é que a gente faz uma política educacional sem construir espaços de diálogo então a desconfiança e o não entendimento vem desse processo porque vocês esvaziam as instâncias de participação porque ideologicamente esse governo que aí está não acredita resolve as coisas com as elites mas não resolve com o povo então esse é o desafio que nós estamos vivendo e essa comissão aqui ela tem uma tarefa muito grande aqui é o espaço da gente poder dar voz ao conjunto da sociedade mineira e não deixar que as pessoas sejam ludibriadas iludidas porque veja bem uma pessoa que mora gente lá em Itacarambi a hora que fechar uma escola lá como que ela vem aqui reclamar como a gente estava ali embaixo agora votando pedágio sabe quantos pedágios tem nessa estrada aqui como é que como que as pessoas eu falo Minas Gerais nós estamos virando refugiados do nosso próprio estado a gente não consegue sair da nossa cidade então se essa assembleia e essa comissão de educação aqui não tiver consequência e não fizer efetivamente esse enfrentamento é para isso que nós estamos aqui então esse plano de atendimento ele não pode ser goela abaixo e a primeira pessoa que precisa ser ouvida são as comunidades escolares e os gestores escolares que tem medo porque são ameaçados precisam ser ouvidos olha tem uma coisa que o movimento negro me ensinou e o movimento de mulheres das pessoas com deficiência nada sobre nós sem nós então não venha me dizer que a minha filha tem que ficar em tempo integral eu sei fazer essa escolha muito bem eu sei mais do que você dessa necessidade mas eu sei também da falta de comida no prato então é esse o drama que nós vivemos infelizmente os direitos os direitos humanos eles são indissociáveis não dá para a gente fazer política educacional e não compreender qual que acontece a conjuntura de vida dos nossos estudantes e aí a questão de fundo a gente está discutindo plano de atendimento municipalização forçada municipalização à força é também gente a capacidade técnica dos nossos municípios é uma irresponsabilidade fazer isso sem considerar qual que é a capacidade técnica que nossos municípios têm vocês imaginam um município como onde eu nasci tem 12 mil habitantes e que agora a prefeitura se aceitar isso aí além de fazer concurso para professores de educação infantil dos anos iniciais que tem uma característica uma formação que você pode fazer um concurso unificado ele vai ter que fazer concurso público para contratar um professor de história um de geografia um de ciência fazer um concurso em 853 municípios então é de uma irresponsabilidade não olhar nós temos mais de 300 municípios em Minas que tem menos de 10 mil habitantes e esses são a linha são os mais frágeis entendeu é com esses que o jogo é bruto porque vai jogar bruto com Belo Horizonte aí não com Belo Horizonte todo mundo pia miúdo mas com os nossos municípios pequenos ficam a mercê são chantageados certo então gente é muita responsabilidade então devagar com a dor devagar com a dor que o santo é de bar vamos conversar vamos dialogar eu acho que é isso que a gente está precisando essa audiência aqui é para dizer gente vamos prestar atenção o que é que a gente está fazendo ainda dá tempo ainda dá tempo então calma né gente calma acho que é isso que a gente tem que pedir então muito cuidado com o que está sendo feito não vamos pensar que municipalizar vai ser a panaceia da educação pelo contrário para o nosso estado sob as condições dos nossos municípios vai significar total desassistência a negar o direito à educação para boa parte de crianças e adolescentes né e aí dizendo que é em nome de uma causa maior de fazer educação integral gente é muito duro eu que sou a defensora da educação integral ter que vir uma comissão para fazer esse debate para dizer gente nós precisamos de educação integral mas não é passando sobre a cabeça das pessoas e é possível sim é possível fazer de maneira progressiva é possível você começar com uma duas turmas por escola é possível você construir um fluxo por região agora tem que pensar que não é simples o estudante não vai estudar aqui mas ele tem a vaga eu já vivi isso em Belo Horizonte quando eu era secretária municipal de educação região norte não tem uma vaga de educação não tinha uma vaga de educação profissional não mas nós oferecemos para todos os estudantes só que o estudante mora lá no primeiro de maio e tem que vir fazer o curso de educação profissional no centro com que dinheiro ou vem fazer o ensino médio aqui no centro mas nós precisamos da vaga é em Venda Nova nós precisamos da vaga é no Barreiro numa cidade que não resolveu seus problemas de mobilidade e continua assim então calma calma tenha o calma não vamos passar o trator não eu queria pedir muito para vocês essa paciência essa sensibilidade e mais do que nunca vamos ouvir os diretores de escola as comunidades escolares antes de tomar a atitude que vai mexer com a vida de milhões de pessoas e outra coisa que a gente precisa monitorar o regime de colaboração fala num equilíbrio os municípios mineiros não conseguem atender 100% das crianças de 0 a 3 anos então que sangria é essa na minha terra fala sangria desatada que sangria desatada é essa para entuxar o ensino fundamental nos municípios vamos deixar os municípios garantir a educação infantil primeiro para todas as crianças garantir a educação infantil está ok está beleza tem recursos tem financiamento podemos ir fazendo esse processo mas não é assim de um dia para o outro as crianças também precisam tem direito a educação vamos olhar aí como é que está o atendimento de 0 a 3 em Minas Gerais gente é isso eu agradeço a todos já fizemos os encaminhamentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos todas todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 22 de setembro às 9 horas com a finalidade de debater em conjunto com a comissão de administração e serviço público da câmara dos deputados a importância do acompanhamento na implementação do piso nacional do magistério previsto na lei federal número 11.738 de 2008 de modo a contribuir com as atividades que serão desempenhadas pelo grupo de trabalho instituído pela câmara federal determinada avatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos vocês obrigada a vocês pela presença agradeço a equipe técnica da assembleia me desculpo a gente agora tem que liberar aqui o auditório gente para o parlamento jovem